Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite, mais essa terça-feira. Fala Cassi, como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá? Rapidinho. Fala sério, e você tá facerou? Opa, animadaço. Galera, rapidinho nossos recadinhos. Pode ser podcast em todas as nossas redes sociais, a nossa rede que a gente está mais presente é lá no Instagram, onde você encontra a nossa agenda todo começo de semana e os nossos conteúdos lá, as pílulas com os convidados que passaram por aqui. Sem esquecer do nosso canal do YouTube, aqui o nosso canal principal, se você é novo aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, ativa o sininho pra não perder nada do nosso conteúdo. Nosso canal de cortes, Cortes do Pode Zê, lá você encontra as melhores partes das nossas conversas. E eu quero dar um recadinho antes do Cassi falar algumas coisas aqui, que hoje, pra você participar, você precisa ser inscrito no nosso canal, ali no chat, ao vivo, você pode participar fazendo a sua pergunta, precisa só se inscrever no nosso canal rapidinho, você consegue deixar a sua pergunta ali, e as perguntas do Super Chat vão ser lidas aqui com certeza. Fez o Super Chat lá, a gente vai ver as perguntinhas. Isso aí, faça a sua pergunta, manda pra nós, a gente vai estar lendo durante o programa, no final do programa, o nosso convidado vai estar tirando as dúvidas, vai estar respondendo, e lembrando também que você, se não está assistindo, você pode nos ouvir nas plataformas de áudio, que é Spotify, Amazon, Google Podcast, Deezer, a gente tá em todas elas, então se você não pode assistir, você nos ouve. Beleza? Ah, a gente tá ao vivo lá na Twitch também, galera. Pode Zê Podcast lá na Twitch. Isso, verdade. Não esquece de acompanhar a gente lá também. Antes da gente falar aqui dos nossos patrocinadores, que hoje a gente tem novidade, né, Taz? Opa, novidade boa. Quentíssima. Vou apresentar o nosso convidado aqui, um cara de peso, gente fina pra caramba, numa calma, numa tranquilidade. Sereno, homem. Sereno. Caminski, é um prazer ter você aqui, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, sei que tá ouvindo a corrida. Eu te agradeço o convite. Muito obrigado, de verdade. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo, espero que a galera possa tirar as dúvidas aí sobre vários assuntos, né? Exatamente. Você que tem dúvida, você que conhece o Caminski e achou que nunca ia ter a oportunidade e trocar uma ideia com ele, manda tua pergunta aqui. Exatamente. Ó, mas capricha na pergunta. Capricha que o homem não é sempre... Não é sempre que ele vai estar dando... Cara, hoje é um livro aberto, né? Podemos falar de tudo, né? Tudo. Sem papas masangueses. Aí, ó. Aí, ó. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Ah, Dayana, você cobrou que a gente não tava tomando o chimarrão. Hoje a gente tá tomando o Caminski já tomou duas cuias, né? Enquanto a gente tava conversando. Tamos tomando o chimarrãozinho da Verdelândia, que é desde 1985 uma empresa paranaense. É isso mesmo. A Verdelândia tá desde 1985, é uma empresa paranaense familiar. Ela tem vários produtos, não só erva-mata pra chimarrão, mas pra tererê também. Se você escaneou o Carreco, você vai conhecer o site dele, você vai direto pra lá, você vai ver os produtos que eles vendem, os sabores de ervas, quais são as ervas que eles vendem. Você vai encontrar também não só os produtos, mas você... Ah, eu preciso tomar chimarrão, mas quero comprar uma cuia interessante. Lá na Verdelândia, no site tem. E você também pode comprar bomba, garrafa térmica, lá você conhece um pouco da história também da Verdelândia. E se você quer ter na sua cidade, se você quer ter no seu estabelecimento comercial, você também pode entrar em contato pelo site, o pessoal vai estar atendendo vocês. Verdelândia, obrigado pela parceria, tamo junto. E também vamos falar dos nossos amigos lá de Guarapuava, que é o Espaço das Tintas. Espaço das Tintas, pra finalização da obra, da sua obra de finalização. Eu já falei no episódio anterior, que se você tiver com a casa só calfinada, é por relaxo. Porque no Espaço das Tintas você tem 5% de desconto escaneando no QR Code ali na tela, vai pra uma conversa do WhatsApp com a Márcia. O Espaço das Tintas está localizado pertinho do Trevo do Cavalo, ali em Guarapuava, bem ao ladinho da rodoviária, agora que tá no endereço ao lado, né? Isso, é importante falar que o Espaço das Tintas é de Guarapuava, não quer dizer que eles só vendem lá. Exatamente. De toda a região, se você é próximo ali, quiser fazer um orçamento, vale muito a pena. Produto de qualidade, com preço bacana, condições de pagamento ou acesso. Só não vá querer chegar lá e fazer promissória, né? Você chega lá e tem várias formas de negociar. 5% de desconto no final da obra, a gente sabe que é bastante coisa. É várias coisas, né? Isso. E agora, a gente precisa anunciar um patrocinador hoje que tá com a gente especialmente, que é a Batel Fórmulas, que é lá de Guarapuava também, nosso amigo Clinton. Obrigado pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho aqui com vocês juntos. Antes da gente falar um pouquinho da farmácia Batel, a gente tem alguns recadinhos pra dar. A gente precisa passar um videozinho. Passar um videozinho deles, né? É uma coisa bem bacana aí. Passa um videozinho pra nós lá, Lucas! Na Farmácia Batel, você conta com o maior estoque de suplementos alimentares de Guarapuava e região. Diversas marcas nacionais e importados. Além de um atendimento personalizado, o melhor preço em manipulados é aqui. Entre em contato e faça seu pedido que enviamos até você. Farmácia Batel. Qualidade de vida com mais economia. E aí, ó pessoal, vocês que acabaram de ver o videozinho, um abraço aí pro cliente, o pessoal da Batel Fórmulas. Melhor custo-benefício pra você aí que quer comprar seus suplementos. Vamos dar uma mostrada aqui o que eles mandaram pra nós? Que aí, Dígio? Vamos. Mostra aí pra nós. O Camisky pode falar da Max Titanium. Qual é, Camisky? Com certeza. Essa aqui é a maior indústria de suplementos da América Latina, a Max Titanium, que também é proprietária da probiótica. Então, as duas juntas são a maior indústria brasileira e da América Latina. Cara, a gente é suspeito falar dos produtos da Max Titanium porque são realmente muito bons. E você encontra a Max Titanium lá na Batel Fórmulas em Guarapuava. O que acontece? Você também precisa do seu manipulado. A Batel Fórmulas pode fazer o seu manipulado lá com 30% de desconto. Cara, é 30% de desconto se você... Mas se você falar que... Se você falar que tava assistindo o Pode Zer Podcast, 30% de desconto. Eles tão cobrindo qualquer preço. Chegou lá com outro orçamento. Na Batel Fórmulas você encontra o melhor preço. O Clinton tá fazendo isso aí especialmente pra galera que estiver assistindo o Pode Zer Podcast. Lembrando, pessoal, que você que tá assistindo, você não precisa ir de Guarapuava. Você não precisa ir de Guarapuava. Manda pra tudo que é lado. Eles entregam pro Brasil todo manipulado. Eles têm agilidade no processo de produção. Você também pode encontrar os suplementos ali. Eles fazem distribuição em qualquer lugar do Brasil. Você pode escanear o QR Code aqui. Você vai lá no Instagram deles e vai conhecer um pouco mais da empresa. Você vai conhecer um pouco mais dos produtos que eles têm lá, dos manipulados. E também você pode entrar em contato por ali e fazer a sua compra. Envia para todo o Brasil. Exatamente. Comenta-atendimento personalizado pra você tirar suas dúvidas ali e também ver as indicações deles, né? Isso. Porque eles conhecem também, sabem o que é produto bom. Isso. A melhor linha de produtos ali é 100% confiável. E esses aqui, ó, ele já trouxe, já, isso aqui é presente pra você, pra você levar pra casa. Mas se quiser deixar aí também, a gente tá muito difícil. Porque eu tô voltando a treinar, galera. O que é isso aí? Veja aí, ó. Isso aí é... Provavelmente seja pré-treino. Ué, tem pré-treino, tem de tudo lá na Batel. Um abraço, Clienta. Eu sei que você tá aí ouvindo o programa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Esse achezinho aqui, acho que é pré-treino mesmo. É pré-treino, né? Clienta, se você tiver alguma dúvida, faça perguntas aí também. É, faça perguntas lá. Valeu. Galera, vamos começar o nosso papo aqui com o Camisa. E não tem como a gente começar a trocar uma ideia sem falar de um assunto que acho que a gente vai falar bastante aqui, né? Quem pode ou quem deve usar hormônio? É só atleta? Uma pessoa normal pode? Não pode? Deve? Não deve? Então vamos começar pela parte eticamente correta. Não é? Vamos lá. Os hormônios não foram criados pra quem quer ficar monstrão. Nem pra ficar gostosa. Não, não foi pra isso. Eles foram criados pra tratar doenças, né? Então, como a gente vê hoje, cada vez a humanidade vai viver mais. Então a gente tá vendo aí pessoas chegando nos 90 bem. E grande parte faz algum tipo de correção hormonal. Então, modulação hormonal. O que isso quer dizer? A partir ali, o nosso... Quando a gente cresce na escola, você escuta, ah, os animais existem pra procriar, crescer, procriar e morrer. Basicamente é isso. E a gente que tem... O ciclo é esse. E a gente vai aí ter o nosso auge de produção hormonal entre os 18 até ali uns 30, 35 e acabou. Depois dos 40, ela dera abaixo. Então, o que que isso acarreta? Perda de massa muscular. Perda de densidade óssea. Então, osteoporose. A senhorinha vai lá, tá andando em casa, cai, quebra o fêmur, tem que fazer cirurgia, esse tipo de coisa. Então, os hormônios foram desenvolvidos pra tratar isso. Essa perda de osso e perda de músculo, né? Com o avançar da idade, dentre outras doenças que também ajudam bastante. Então, essa é a primeira parte. Quem pode ou quem deve? Qualquer pessoa que tem uma deficiência de produção hormonal. Então, vai lá, faz um exame. Se você tá abaixo da média, você já é um candidato a fazer uso. Agora, quem que usa hoje em dia? Não é quem quer ficar normal. É quem quer ser Superman. Então, se o normal da texto é até 800, 900, o cara quer ter 2 mil, né? E lógico, isso aí vai cobrar um preço. Então, a gente não tem certeza ainda do quanto custa isso, em termos de saúde. Mas a gente já tem alguns dados, como hipertrofia do coração, que acontece. Outra coisa é você vai perder um pouco de elasticidade das veias, o que deixa elas duras, como se fosse um cano de PVC, o que é ruim. Então, existe uma série de efeitos colaterais que o uso prolongado de hormônios pode causar. Lógico que, então, tendo em vista isso, a pessoa tem que se preocupar em como fazer esse uso com a maior redução de danos possível. E isso, ela só vai encontrar dentro de um consultório, né? O uso por conta, você ignora os efeitos colaterais por um efeito momentâneo. E qual que é o problema do ser humano em geral? Se vai dar merda no futuro, ah, foda-se. Não, tu me enganou. Vou deixar ficar sendo do futuro. Exato. Hoje, como se fosse morrer amanhã, né? Seja, você está vivo amanhã. Quando o boleto chegar, eu pago. É basicamente isso. Então, a galera tem esse tipo de comportamento com cartão de crédito, com conta bancária, etc. E com a saúde também. É mais defasado com a saúde ainda do que as outras coisas, né? Muito mais, porque quando o efeito, quando a gente está falando de algo que vai te afetar daqui a 30 anos, o cara não se preocupa. É a mesma coisa que ter lá na caixinha do cigarro, tal, a fotinho lá, o cara não olha para aquilo. Tipo assim, ah, foda-se. Isso daí pode acontecer, mas também não pode. Exato. Então, tipo, ah, não vou deixar. Eu não comprava, quando eu fumava, eu não comprava aquele cigarro que ele estava impotente. Os outros, eu não comprava. Eu só não fumava, eu deixava com impotência. Eu só não quero esse. Me dá qualquer outro. Me dá aquele que tem papinha de nenê ali. Me dá um de câncer normal. Isso. O pulmão tem dois. Mas é bem por aí. Então, o comportamento das pessoas é esse. E uma outra coisa que é complicada é você querer compensar tempo, né? Porque existem algumas coisas na vida que levam tempo para fazer. Então, quando você olha para um shape, shape é o corpo, um shape aí que tem 15, 20 anos de treino, a pessoa enxerga e fala, porra, será que em um ano eu fico assim? Porra, não fica. Não vai ficar. É a mesma coisa que você construir uma catedral. Você vai lá para a colônia na Alemanha, tem uma catedral que eu vou 600 anos para fazer, porra. É o tempo que leva. Então, você tem que ir dia a dia, levar a sério o negócio. Só que daí muitas pessoas procuram um atalho. Então, assim, eu quero ter esse shape, mas eu não estou disposto a esperar tanto tempo. Como que eu posso acelerar? E não existe o acelerar. Porque quando você acelera, né? Quando você quer ter esse resultado mais rápido, você vai ter que parar em algum momento para se tratar. Porque você vai ter colateral. E aí, o que você acelerou agora, você vai compensar depois se tratando, entendeu? Então, tem isso. Agora, a pergunta foi quem deve. Isso. Quem deve. Em primeiro lugar, quem tem alguma necessidade, comprovado por exame. Em segundo lugar, seria assim. Você tem um objetivo. Então, a gente está falando, por exemplo, de atleta. O atleta vai ter um campeonato X. Ele precisa estar preparado para aquilo. Ele tem um objetivo definido. Para ele, é algo temporário. Ele vai fazer aquilo para competir e depois ele vai se tratar. Tudo bem. Então, ele faz essa escolha consciente, né? Assim como uma pessoa comum, às vezes, chega... Ah, quero... vou casar. Vou passar a lua de mel nas Maldivas e quero ter umas fotos legais. Então, a pessoa, conscientemente, ela vai se empenhar na treina, vai se empenhar na dieta, vai fazer um uso acompanhado de hormônio, vai ter um resultado legal. Mas o mais importante é saber que aquilo não é sustentável para sempre, né? Ela teve aquele resultado... Para aquele objetivo específico, né? Para aquele objetivo específico. Então, o que confunde muitas pessoas é que, às vezes, elas têm um resultado... um shape alugado, né? A gente costuma dizer muito isso. Então, o hormônio, você paga um aluguel. Porque aquele corpo, ele não é teu. Ele só é teu porque você está usando um hormônio. E quando você parar de usar, boa parte do que você conquistou, você vai perder. Porque não é sustentável, né? Então, digamos que alguém que está fazendo uso de hormônio, ele taca texto lá em 2 mil, 3 mil. Quando ele parar o uso, ele vai voltar para o que ele tinha antes. 500, 600, 700. Que é o normal. Que é o normal. E você vai manter a massa muscular que isso te permite ter, né? O excedente vai embora. Vai embora. Vai. E para a pessoa que ela quer fazer essa reposição hormonal, ela está treinando, quer assim, qual que é os exames que a pessoa tem que fazer? Porque tem muita gente que pula essa parte, né? Tem. Tem a galera que vai no amigo ali, ó, pega e usa isso daqui. Isso daqui tem menos colateral. Para a galera que quer fazer e quer levar um treino um pouco mais a sério, quer fazer essa reposição, qual que é o... Eu vou aproveitar o gancho, assim, antes de falar dos exames, já que você falou do... Tomar o que o amiguinho disse. Justamente o que as pessoas menos desconfiam, que são os hormônios por via oral, são os mais perigosos. Então, a pessoa pensa assim, ah não, injeção eu não estou afim de fazer, vou só tomar esses aqui, essa oxa, esse estano. E justamente os orais são os que têm mais efeito colateral. Sobrecarrega muito. Sobrecarrega muito. Por quê? Porque para ele sobreviver à primeira passagem, o que isso quer dizer? Quando você toma qualquer coisa, antes do corpo absorver e distribuir para todo o organismo, passa pelo fígado. E aí fica tudo ali. E aí o fígado dá uma tratada naquilo. Então, para você ter um... para ter hormônios que sobrevivam a esse efeito de primeira passagem, eles têm modificações químicas pesadas, que são justamente essas modificações que vão dar efeito colateral. Então, a galera acha que os orais são os mais leves, é o contrário, os injetáveis são os mais leves. Só que como a sociedade tem essa coisa assim, você vê no filme, o cara vai aplicar heroína. Fica estranhão ali. Sabe? Você fala, porra, eu não vou mexer com injeção, eu vou tomar esse estaninho aqui oral e tá de boa. Eu posso tomar uma cervejinha depois. E é pior ainda isso. Porque você sobrecarrega. Exato. Tudo que é oral, que ataca o fígado e ainda se você misturar com álcool, você potencializa o efeito colateral. Então, às vezes a pessoa pensa que vou nadar do amiguinho porque é mais seguro e não é mais seguro, né? Porque ele já tomou e tá bem, né? É. Mas não sabe mais que tá por dentro. Exato. Então, quase assim, o mínimo de exames. A pessoa tem que fazer um hemograma, que é a parte celular do sangue. Então, você vai ver quantas células vermelhas tem, qual que é o tamanho delas, a distribuição do tamanho e tal. Por que isso? Porque você pode ter um aumento da viscosidade do sangue. Então, o uso de esteroide, e em especial alguns, eles aumentam mais o número de células vermelhas, e isso vai aumentar a grossura do sangue. E quando o sangue fica muito grosso, o coração se fode pra bater, né? Tem que fazer mais força. E isso aí pode levar a uma pressão arterial aumentada. E a pressão arterial aumentada, junto com outro efeito colateral, que é comum dos esteroides, que é bagunçar o colesterol. Então, a gente tem lá LDL, HDL, e os esteroides, eles bagunçam isso. Eles pegam o colesterol bom, jogam lá pra baixo, e o colesterol ruim vai lá pra cima. E aí, quando você junta pressão alta com colesterol ruim alto, a chance de você ter aí um infarto, ou ter um AVC é bem alta. As consequências, elas dão as mãos e vão brincar de ciranda. Isso, elas se ajudam, sabe? Pra dar problema. Se o sangue fica mais denso, mais grosso, e a pessoa tem colesterol que é... Gordura no sangue. Gordura no sangue, né? E também tem a relação das veias. Talvez o cara não tenha uma alimentação muito boa. Já tá meio entupida ali, o negócio já... Exatamente. Então, vamos... Já... Mandou bem nesse raciocínio. O que que acontece? O HDL, que é o colesterol bom, ele é o... Porque, na verdade, não existe colesterol bom e ruim. Existem transportadores de colesterol. Então, o colesterol é uma única molécula que ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Mas você tem os transportadores. O HDL, que a gente diz que é o bom, é o transportador que pega esse colesterol da veia, que tá sobrando, e leva pro fígado oxidar. Então, ele queima a gordura do sangue. Entendeu? Já o LDL, ele vai acumulando gordura no sangue. Então, quando você faz uso de esteroide, você tem esse desbalanço. Você tem muito mais acúmulo de gordura no sangue e você tem pouco do HDL, que é o cara que vai limpar o sangue. Então, você acaba ficando com o sangue... E o que que acontece com isso? Quando você tá com o LDL alto, a gordura começa a colar na parede da artéria, né? E aí, à medida que você tem um vaso que é desse tamanho, mas daí você tem um tanto de gordura, é a mesma coisa que você apertar a mangueira. Você vai aumentar a pressão. E a pressão, naquele ponto ali, em algum momento, vai fazer essa placa de gordura descolar. E ela vai sair viajando pelo sangue. E aí, essa placa que a gente chama de placa de arteroma. Ela vai entupir algum vaso. E quando ela entupir, ela vai pelas veias até que vai ficando mais fino, mais fino, mais fino. E chega num momento que ela entope. Dali pra frente não vai mais sangue. Se não vai mais sangue, não vai mais oxigênio e algumas células vão morrer ali. Dali em diante. E as veias mais finas, os capilares mais finos, estão justamente no coração e no cérebro. Então, ou você vai ter um infarto ou vai ter um AVC. Por consequência disso. Então, é bem sério. Então, vamos colocar na nossa lista. Hemograma, pra ver como é que tá a questão celular do sangue. O segundo é o perfil lipídico. Que vai medir as gorduras do sangue pra você ver se você tem quantidade de colesterol bom o suficiente. Se o colesterol ruim tá baixo. Aí, lógico, se a gente tá falando em uso de hormônio, o cara vai ter que medir os hormônios. Testosterona. Quando a gente vai medir a testosterona, tem três tipos. Tem a total, a livre, a biodisponível. Qual que vale? Biodisponível. Biodisponível. Vamos lá. O que que acontece? A total é a soma de todos. Só que parte da testosterona vai tá ligada numa proteína que chama SHBG. Que ela é uma proteína que se liga de forma irreversível em hormônios sexuais. E aí, por causa dessa ligação, essa testosterona não vai tá disponível pra você usar. Ela meio que tá morta. E aí, então essa não conta. O que tiver de testosterona que tá ligado em albumina, por exemplo, que é outra proteína do sangue, tá biodisponível. E aí a testosterona que vai exercer a maior parte do efeito é a livre, né? A fração livre. Só que como a testosterona é um hormônio derivado de colesterol, e o colesterol é gordura, então a gordura ela não viaja no sangue sozinha. Certo. É como se você jogar óleo na panela, né? Fica... As gorduras se juntam. Então a testosterona geralmente ela viaja no sangue ligado em alguma proteína, não livre. Mas qual que é o problema dessa questão das frações? Geralmente, o problema é com a mulher. Então a mulher quando ela faz uso, por exemplo, de anticoncepcional, e depende da família do anticoncepcional e tal, ela vai ter muito hormônio sexual no sangue do anticoncepcional. E esse SHBG, essa proteína, ela é produzida pra anular excessos de hormônios sexuais. Então, como você aumenta o hormônio feminino do anticoncepcional, teu corpo aumenta essa proteína pra anular. Só que ela não diferencia o hormônio feminino de masculino. Então essa proteína sequestra muito da testosterona livre da mulher. E ela fica sem texto livre. Então é comum, mulher que faz uso de anticoncepcional há muito tempo, ter perda de libido, ter facilidade em ganhar celulite, esse tipo de coisa, porque a testosterona tá presa. Daí, a ciência farmacêutica é fantástica, mas ela tem remédio pra tudo. Então, nesses casos, qual pode ser a conduta? Digamos que a mulher não vai parar o anticoncepcional porque ela precisa. Então você tem um esteroide, que não tem efeito anabólico nenhum. Chama proviron. Não tem anabolismo. Mas você joga esse esteroide no sangue, né? Dá o comprimido pra mulher tomar, a gente chama ele de esteroide suicida. Porque a afinidade dele pelo SHBG é maior do que da testosterona. Então ele vai lá e se mata, ele liga na proteína e deixa o texto livre. Que louco. Então você usa um esteroide que não tem nenhum efeito anabólico, só pra deixar o texto livre. Entendi. A gente tava falando de texto, né? Então, eu acho que deve ser o mais comum usado pela galera que é um amante do esporte mesmo. A gente acha que o texto tem menos efeito colateral. É o basiquinho. É o colateral, menos efeito colateral, que vai dar um resultado legal, é mais acessível e tal. Mas pra uma pessoa que vai, por exemplo, vai começar a usar texto, qual que é uma dose recomendada? Ou ela vai na tentativa e erro mesmo? Então vamos primeiro diferenciar, assim, homem pra um lado, mulher pra outro. Vamos falar de homem, primeiro. Então, homem, sim, texto é o hormônio mais seguro. Porque é o que o teu próprio corpo produz e é o que vai menos afetar a questão de colesterol e tal. Outros esteroides têm um impacto maior. Testosterona é mais suave. Então, assim, TRT, que é reposição de testosterona. Digamos que a gente tá falando de uma pessoa que tem falta de texto e vai fazer o uso pra manter em dia. Assim, pra ficar dentro do normal de um homem saudável. 100 miligramas por semana. Que é pouco. Então, por exemplo, uma ampola de cipionato e testosterona, que é o deposteron, tem 200 miligramas. Seria uma ampola a cada 15 dias. Ele ficaria normal. Só que quando a gente vai falar de atleta, aí você não vai fazer um uso de uma testosterona. Porque quando você usa o hormônio exógeno, ou seja, tá vindo de fora do seu corpo. Não é o que você produz, né? O que você produz é endógeno. Vem de dentro. Então, quando você usa um hormônio exógeno, você vai parar a sua produção endógena. Porque o hormônio cai no sangue e teu corpo vê. Já tem texto. Não preciso fazer. Só que isso, a longo prazo, vai te atrofiando o testículo. Então, assim. Ah, não preciso fazer hoje. Não preciso fazer amanhã. Não preciso fazer por um mês, por dois meses. O testículo vai reduzindo de tamanho porque ele não tá sendo utilizado. E aí, depois, isso pode não voltar mais 100%. Dependendo do tempo de uso, dependendo também de quais drogas foram. Porque existem esteroides que atrofiam mais o testículo do que outros. Então, o exemplo dos que mais atrofiam seria a família 19-Nor, que tem a Deca, que é bem conhecida, e a Trembolona. Esses são os esteroides que mais atrofiam o testículo. Então, se o cara fica muito tempo nesses esteroides, pode ser que ele nunca mais volte a produzir normal testosterona. E dali pra frente, ele vai virar um escravo da agulha. Ele vai precisar pro resto da vida aplicar. Esse negócio da galera que utiliza, o testo ou qualquer outro que seja. Não sei se é mito ou é verdade, mas enquanto ela tá utilizando o homem, ele realmente fica infértil, no caso, ele não consegue... Você tem asuspermia, que é uma baixa na contagem. Então, vamos lá. O que induz a produção de espermatozoide? É a testosterona dentro do testículo. Então, se você não está produzindo, via de regra, não tem espermatozoide sendo feito. Só que eu conheço pelo menos meia dúzia de cara que engravidou a mulher em preparação. E aí faz espermograma, chega lá, não tem. Ou tem muito pouco. E nadando errado ainda. Tipo, nadando em círculo, assim. Porra, mas teve um que deu certo. Entendeu? Então, pro homem é muito mais simples essa questão. Porque ele só precisa de um que funcione. Um que chegue no óvulo. Já pra mulher, quando começa a bagunçar essa parte, é mais complicado. Tem que fazer tratamento e tal, pra conseguir ter certeza que vai engravidar. Agora, é bem importante falar isso porque ninguém fala. Porque não quer perder cliente. Mas depois do primeiro ciclo, pode ser que não volte mais a produção de testosterona. Então, sempre que eu e minha equipe a gente atende alguém, eu pergunto assim. Você tem certeza? Porque também a gente pode tentar, tipo, fazer um overclock aí no teu testículo. Tipo, tomar alguns fitoterápicos e tal, que aumenta a produção natural. Não vai ficar alto pra caralho. Mas vai ficar maior. Você pode tentar, hein? É, assim. Porque pra algumas pessoas vai ser o suficiente. Então, se o cara só quer melhorar libido. Ele quer melhorar disposição, força no treino. Às vezes não precisa fechar o eixo natural dele. Talvez correr o risco de nunca mais voltar e pular pra um injetável. Porque tem gente que nem vai suportar fazer uso de injetável. Porque é um saco, né? O cara ficar levando agulhado. Então, assim. Às vezes é melhor o cara tentar uma coisa mais light antes. Porque pode ser que pra ele seja o suficiente. Agora, o que que não pode? O cara olhar pra um Instagram de um atleta que tem 120 quilos seco. E querer ficar daquele jeito usando um gelzinho de texto. Fazendo um negócio. Cara, não vai. Precisa de mais coisa. Então, tem vários tipos de hormônios. E aí, então, a gente falou de homem. Qual seria uma dose, né? Isso a gente falou pra uma pessoa comum. Comum. Que não é um atleta e tal. O atleta, ele precisa de um pouco mais de recurso, né? Então, e é legal a gente falar o seguinte. A testosterona, ela só funciona quando você tem a testosterona ou qualquer derivado de testosterona. Qualquer anabolizante. Quando a pessoa tem receptores no músculo pra essa droga. E o que que gera receptor? Treino. Não adianta o cara pegar na primeira semana de treino e querer usar também, né? Não. Porque o que que vai acontecer? Quando a pessoa não tem receptor pra receber essa droga, no músculo, ela tem em outros lugares do corpo. Aonde que mais tem receptor androgênico? Coração. Então, às vezes o cara não vai crescer nenhum músculo, só o coração. O cara já começa a se furar. O cara já é apaixonado, já fica com o coração maior aí. Já acaba com a vida. Então, o cara já começa pelos colaterais. Porque ele não tem receptor no músculo. Então, o primeiro, o que mais tem é coração. Então, a hipertrofia cardíaca, que é um problema. E, segundo lugar, pele. Então, você vê muita foto, assim, tipo... Ah, se você procurar no Google, o efeito colateral de esteroides. Você vai ver uns caras, tipo, bem magro, com o corpo inteiro cheio de espinha. Que é o caso. Porque ele não tem músculo suficiente pra droga que ele tomou. Então, esse excesso de hormônio, ele vai pra algum lugar. Mesmo se for aí 100 miligramas semana e o cara não treina bem, não se alimenta legal, não descansa bem. Ele pode aumentar o coração de tamanho, pode encher o corpo de espinha. Com certeza. E no básico, sendo lá texto ali, achando que tá tranquilo, que tá seguro. Então, por isso que quando me perguntam assim... A segunda pergunta, né? Quanto tempo de treino, pelo menos, pra fazer uso? Então, eu costumo dizer, no mínimo, 4 bons anos. 4 bons anos. Tem gente que fica 15 e não tem nenhum bom ano na academia. Então, o que é um bom ano de treino? Primeiro é o cara treinar até a falha, né? Então, o cara... E além da dor? Tem gente que para quando começa a doer e não chega na falha. A falha é simplesmente não conseguir fazer mais uma repetição. Esgotou. Então, o cara tem que treinar até a falha. Segundo lugar, ter uma dieta bem feita, né? Uma dieta balanceada. Porque, às vezes, a pessoa tá treinando lá e não evolui porque a dieta é ruim. Não come proteína o suficiente, ou come pouco carbo, ou come pouca gordura, né? Então, tem que ter uma dieta boa. E o cara tem que ter um sono bom. Porque isso que a gente tá falando de uma produção legal de testosterona, bem como de GH, que é outro hormônio pra hipertrofia, isso acontece principalmente durante o sono. Então, a pessoa que dorme pouco, dorme mal, não chega na fase profunda do sono, ela tem uma secreção hormonal ruim. E isso a gente vê com o exame. Então, assim... E por que 4 anos? Porque, geralmente, a regra é assim. A cada ano, você diminui pela metade seus ganhos. Então, se no primeiro ano de treino, você vai ganhar 10 quilos de músculo, no segundo vai ganhar 5, no terceiro 2,5, no quarto 1,25 e dali em diante fica bem difícil ganhar mais músculo. De forma natural. Então, por isso, pelo menos 4 anos, pra você explorar todo o teu potencial de ganhar... Porque o cara ir no limite natural dele. Perfeito. Porque aí, quando você tem uma base forte que é tua, o que você... Eventualmente, você fizer o uso de hormônio e cessar o uso depois, pelo menos você volta pro que você tem. O cara que já começa com hormônio, ele não tem nada que é dele. Tudo que ele tem de músculo foi alugado. E ele vai perder. Rapidamente. Rapidamente ou não. Porque vai depender da velocidade com que o eixo dele vai voltar a produzir testosterona. E vai depender de quantos quilos aí a gente tá falando de músculo. Então, quanto tempo o cara usou e tal. Só que, via de regra, né? Se o cara usou muito tempo e acumulou muita massa magra, ele vai ter a coixo super inibido. E vai demorar muito tempo pra voltar ao normal. E esse tempo que demora pra voltar é que vai fazer ele perder tudo. Então, por isso, existem... A partir dos anos 90, mudou um pouco o conceito do uso do hormônio. Porque antigamente fazia muito ciclo. Então, você faz o uso de uma dose massiva de hormônio por X semanas. Por que não mais? Porque senão vai morrer. Então, assim, você toma uma porrada de hormônio por 2, 3 meses, para. Aí dá um tempo pro corpo normalizar, pro colesterol voltar ao normal. Aí dá outra cacetada. Então, isso começou a mudar nos anos 90 pra cá. Tipo, ó, ao invés de fazer esse uso alternado e super forte, por que não usar uma dose menor e fazer, tipo, pontes entre ciclos, né? Então, chama isso blast and cruise. Então, você faz, por exemplo, o uso de 2, 3 hormônios por um tempo, mas não tão alta a dose. Aí, para e fica só com texto. Aí dá texto seguro, o que você ganhou, pra você não perder. E não deixa o cara ficar doente. Porque o que acontece muito com o pós-ciclo, o cara tá voando lá em cima, só que ele tá com a saúde toda destruída, colesterol horrível, ele tá muito oxidado por dentro, né? Tipo, as espécies reativas de oxigênio estão lá em cima, tal. Tipo, o cara tá doente por dentro. Então, tá inflamado. E aí, quando ele parava o uso da testosterona, até voltar a produzir, o cara ficava doente, porque a imunidade despenca. Então, os caras viram assim, ah... Fisicamente mesmo? Fisicamente, tipo, gripado, febre. E ainda tem a depressão pós uso de esteroide, porque cada vez mais tem visto que os hormônios... A gente tem receptor androgênico no cérebro, então a testosterona também é neurotransmissor. Então, a testosterona, ela aumenta o influxo de cálcio no neurônio, que deixa o cara mais pavio curto. O que pode ser bom, se bem direcionado no trem... Eu acho que é só trem bolona que mexe com a cabeça. Não, todo esteroide. A trem é a pior. Mas todos os esteroides mexem com o humor, né? E te deixam mais... o pavio mais curto. O que pode ser bom, se bem direcionado. No treino, o cara fica mais agressivo. E também em questão profissional. Eu atendo muita gente do mercado financeiro. Os caras que trabalham em bolsa e tal. E todos eles relatam assim, pô, depois que comecei a usar texto, eu trabalho muito melhor, eu trampo muito mais, eu sou mais rápido no raciocínio. E isso é... Dá uma vitalidade pro cara. Dá vitalidade e poder de decisão. Tipo, vamos fazer isso? O cara não fica moscando. Vamos. Vamos nessa. Bora. Bora. A gente falou que, a partir dos anos 90, mudou um pouco, né? O conceito ali. Usava muito, parava. Você falou, às vezes, alguns outros dois recursos. E daí, a texto segura. Então, por exemplo, o cara que usa 100 miligramas de texto na semana. Ele pode usar sempre, ele precisa fazer alguma pausa, ele pode... Ah, tô usando texto, vou usar pra sempre texto, vou continuar treinando. E eu não paro mais. Não faço nenhum ciclo, não faço um TPC, nada. E uso a texto sempre. Porque a gente sabe que tem uma galera que faz também assim, né? Ah, vou usar só minha texto e sempre vou manter a texto ou depois eu faço... Uso mais alguma outra coisa, mas a texto eu mantenho sempre e nunca paro. Isso daí também pode ser prejudicial a médio e longo prazo, tem algum efeito controverso que pode dar alguma cagada pra frente. Ou a galera, ah, tipo, tô usando texto, tô certinho, vou ficar usando ele. Esse jeito, vou usar 100mg por semana pro resto da vida, é o propósito. É o jeito médico de fazer. Ah, essa é o diagnóstico. É, porque assim, eu vou fazer uma terapia de reposição. Então, a partir de hoje, conscientemente, o paciente vai ficar com o eixo dele inibido, nós vamos dar aqui até o caixão usando texto, 100mg por semana. O que o médico vai fazer, às vezes aí, ele vai espaçar um pouco mais a consulta, porque não tem um risco. Não é um ciclo que o cara tem que ficar de olho a cada mês ou a cada dois meses. Então, às vezes, o médico vai fazer uma prescrição, assim, pra três meses, seis meses, daqui seis meses você volta. Só pra ficar de olho na questão de colesterol, viscosidade do sangue, coisas básicas, assim, porque você não tá correndo um risco. Se o teu corpo não está, você recebe um choque ali, né? É, porque você tá no que é normal pra um homem. Então, tá lá em cima. Qual que é o cuidado que uma pessoa que faz esse tipo, que adere a esse tipo de lifestyle, por exemplo, usar texto, continua treinando e tal, durante... Qual que é os cuidados que ela deve ter? Qual que é o acompanhamento de quanto em quanto tempo ela tem que ter um cuidado maior com a alimentação, com o treino em si? Porque, eu imagino assim, se a pessoa faz o uso de algum recurso, no mínimo, ela tem que ser um pouco melhor no treino, por exemplo, na alimentação, do que quem não tá, por exemplo, tão natural. Aí, eu vou treinar. O natural, ele vai ter um rendimento. Se eu tô usando o texto, acredito que você tem que ter um rendimento um pouco melhor do que a gente tá no natural. Pela lógica. Então, a pessoa ou ela dá uma relaxada. Então, a gente imagina que a pessoa vai levar mais a sério, né? Porque assim, já que você tá fazendo isso, não custa nada você treinar e comer melhor. até porque quando a gente fala assim, ah, o normal é 100mg por semana de texto. Tá, mas pro cara que é natural, ele vai ter um pico de produção ali durante o sono até acordar e depois durante o dia cai e daí se ele fizer um exercício ele vai ter outro pico, mas ele não vai estar sempre lá em cima. Essa é a questão. O cara que usa injetável, que vai ter um éster que vai dar uma meia vida longa, que vai manter essa dose lá em cima, ele tá 24 horas com aquela quantidade de texto. O natural, ele oscila, ele bate lá, mas ele não fica lá em cima. Ele fica oscilando. Ou seja, o cara que faz o uso, ele tem uma recuperação muscular muito melhor. Então, ele deveria treinar muito melhor. Porque o Dorian Yates, que é um dos maiores atletas que já teve, ele sempre falava isso. Ah, o pessoal acha que o hormônio é um jeito fácil, mas é o contrário. O hormônio é um jeito de você conseguir treinar cada vez mais pesado e se recuperar do treino. Então, você deveria querer aproveitar melhor o teu esforço na academia por já estar fazendo isso. Mas o que a gente vê na prática, principalmente com o GH, que é caro pra cacete, é que o cara usa o hormônio como uma desculpa pra não levar tão a sério. Então, ah, tô tomando GH, eu posso escorregar na dieta, não preciso fazer cardio direito. Então, assim, o ser humano é foda. Eu sei que ficou um pouco pra trás ali, mas você falou que a gente tem o hormônio que a gente produz e o hormônio que vem de fora. Por exemplo, a testosterona, é bem de lei essa pergunta. Como ela é produzida? Ela é produzida sinteticamente ou ela é extraída e daí depois ela é injetada no corpo humano? boa. A gente tem relato na literatura de preparos com urina e preparo com testículo na China há 3, 4 mil anos atrás pra ter vitalidade. Então, os caras davam um jeito de pegar testosterona do outro pra tomar, sabe? Mas, hoje em dia, é feito em laboratório sintético. É sintetizado? Tudo. Tanto a texto quanto o GH que antigamente era tirado do cérebro de morto, de cadáver. Então, a cada mil cadáver dava um lote de GH. Hoje em dia, tudo é sintetizado em laboratório. Então, você não corre esse tipo de risco. Insulina era tirada de porco, pâncreas de porco até pouco tempo atrás. Hoje em dia, é sintético. Então, a ciência farmacêutica... O corpo não estranha? Não. Então, tem uma coisa que é muito idiota que o pessoal... Um termo, né? Que ajuda a encarecer a consulta, que é falar, não, a minha testosterona é bioidêntica. Tá ligado? Porra, todas são. Porque essa aqui é a molécula do texto. Tudo que tiver escrito que é texto, é essa. Tem que ter a mesma molécula. Exato. Não tem diferença. Quem estava falando sobre a texto, qual que é os cuidados? Então, quem faz esse uso de 100mg por semana, qual que é os cuidados que ela deve ter? Tem que tomar alguma outra coisa junto? Então, aí vai entrar individualidade biológica. Por exemplo, vamos pegar o cara que na adolescência teve ginecomastia, o desenvolvimento da glândula mamária, tetinha. Pô, se esse cara sem usar texto já teve, muito provavelmente usando a texto ele vai ter. Então, já é um cara que vai ter que ficar de olho... Tem uma predisposição. Uma predisposição. mas não vem, ela fica durinha se for dentro, se for um carocinho, um negócio assim. É. Um pouquinho, apontadinha, tenta assim, né? E cresce, e cresce a glândula. E aí, dependendo da combinação de hormônios, o cara usar uma deca junto, uma trembo junto, por exemplo, e ele tiver um estradiol alto, que é o hormônio que faz o desenvolvimento da glândula mamária, junto com uma prolactina alta, esse cara pode dar leite. Dar leite? Sim. Essa eu não sabia, cara. Então, o cara, às vezes, tá com um caroço, aperta o mamilo, tipo, e escorre uma secreção mucosa ali. Isso por quê? Porque ele tá desregulado. Ele tá com o estradiol alto, com prolactina, olha o nome do hormônio, prolac, né? Prolactina é um hormônio pra fazer. O cara deve sofrer um bullying na academia lascada, né, cara? O cara só treina de blusa. O cara só treina de blusa. Mas, ou, então, vamos pegar outro exemplo. Menina, né? Menina que teve acne na adolescência. Se ela teve acne com uma produção natural de texto, ela pode esperar que usando uma quantidade maior exógena, vai dar acne também. Então, já, por isso que a consulta é importante, porque você já tem que fazer uma triagem de quais são os possíveis colaterais e se preparar pra eles, né? Porque, provavelmente, vai acontecer. Então, cada paciente vai ter um histórico, vai ter uma complicação. ele tem que ver o que aconteceu na infância, durante a adolescência, na vida, e pra ver qual que é os cuidados também, e antes de tomar qualquer decisão de tomar alguma coisa. E o que que... Bom, por favor. Não, até porque a testosterona, a gente tá falando só de texto, mas isso se aplica a quase todos os esteroides. Ela não vai ser só a texto, ela vai ser metabolizada em outras coisas no corpo. Então, a pessoa toma texto, nesse caso da tetinha, o cara converteu demais em... A texto virou estrógeno. Ou a texto pode virar também DHT, que é cinco vezes mais potente que testosterona. Cinco vezes mais macho. Que é o hormônio que faz crescer pelo e cai cabelo. Então, você já tem que ter noção do que que... De como é que é o perfil dessa pessoa, através dos exames de hoje, você olha assim, ah, ela converte muito. Mais de 5% da testosterona dela virou estrógeno, então ela já tem uma chance de ter ginecomastia. Quantos por cento da texto tá virando DHT? pra ver se ela tem uma chance de ter muita queda de cabelo ou acne. Então, você já vai dar uma olhada no exame de hoje pra se preparar pro que pode acontecer. Entendi. E essa conversa tem que ser muito franca com as pessoas, porque não existe mágica. Não existe um uso 100% seguro de nada. Então, tem algumas pessoas que vão comer um punhado de amendoim e vão morrer de choque anafilático. E é assim, essa pessoa teve colateral do amendoim. quer dizer que o amendoim vai ser proibido? Eu já não sei, é o que eu li acho que faz muito tempo atrás que o amendoim matava mais do que anabolizante. Mas é, porque tem muita aflatoxina que a gente chama. Então, pra algumas pessoas vai ser fatal o amendoim, entendeu? É complicado. a gente tava falando do homem, do texto, né? Eu ia perguntar agora. Pra não esquecer, porque a meninada deve querer saber também, deve diferenciar as doses, né? Muito. A mulher prova texto também, ou ela considerava outro... Então, vamos lá. A única indicação clínica, médica, pra mulher usar testosterona é falta de libido. Então, se você for conversar com um endocrinologista bem informado, atualizado, vai dizer só se tiver queixa de libido. Se não, por que isso? Então, a gente tem... Eu sou farmacêutico, por isso que eu amo química farmacêutica. Então, o que foi feito nos últimos 60 anos? Foram desenvolvidos hormônios derivados de testosterona, ou derivados do DHT, pra eles serem menos androgênicos. Então, a testosterona, ela tem uma androgênicidade de um pra um. Tão anabólica quanto androgênica. O que isso significa? Anabolismo é o que você quer. Então, é síntese de proteína, é ganho de massa muscular, melhora na composição corporal, perde gordura, ganha músculo, ganha densidade óssea, o osso fica mais duro, beleza. É o que a gente quer. Androgênicidade são os efeitos masculinizantes. É o que você não quer. Certo. Ah, pra homem é ruim? Também é ruim. Porque excesso de androgenismo no homem, pode ter aí crescimento da próstata, tem efeitos colaterais no homem por ser muito androgênico. Então, você tem aí 60 anos de estudo de farmacêutico pra desenvolver hormônios que hoje em dia você tem hormônios que são 20 vezes menos androgênicos do que a testosterona sem perder o anabolismo. 30 vezes menos androgênicos sem perder o anabolismo. Então, são muito mais seguros pra mulher. Então, pra mulher o único uso da testosterona é a questão da libido pra manter ela dentro do normal. Mulher você nunca vai jogar lá pra cima. Então, às vezes a mulher vai fazer algum implante ou vai fazer um uso de testosterona e é mal prescrito e o normal ali pra uma mulher é ter 50, 60 de texto enquanto pra homem é mil. Pra mulher 50, 60. Pô, se tá dando 200, 300 no exame já tá errado. Você pode ter certeza que vai ter colateral. Eles vão vir. Vai ter queda de cabelo, vai ter acne. Pode engrossar a voz, ficar rouca ou mais grossa. Crescimento do clitóris pode acontecer. Então, esses colaterais e a maioria são irreversíveis. É, eu ia chegar nas perguntas se tem como fazer algum tratamento e tal. Não tem. Então, assim, clitóris, hoje em dia, os médicos que fazem cirurgia de transição de sexo conseguem reduzir o tamanho. Então, existe cirurgia. Mas ele cresce muito mais do que o normal? Muito mais. Fica um micropênis. Fica. É mesmo? Tipo, desse tamanho. Pode ficar. É grande. Fica pra fora, incomoda, porque raspa na calcinha, então a mulher fica super sensível. É chato, é ruim. Então, isso pode acontecer. E, por isso, pra mulher, então, quando a gente fala em homem, hormônio de escolha, texto. Certo. Depois você pode associar mais algum por algum benefício momentâneo. Então, assim, ah, o cara já tá usando o texto, tá fazendo uma reposição, ah, quero ganhar um pouco de força. Ah, e o médico pode pôr lá um dianabol, um hemogenin, um hormônio que dá mais força por dois, três meses e depois tira. Beleza. Pra homem, você vai trabalhar desse jeito. Pra mulher, é o contrário. Pra mulher, a texto é só se precisar, por uma questão de libido, mas você vai recorrer a outros hormônios que são mais seguros. Então, primobolam, mastê-lo, províron, oximetolona. Não, a maioria é oral, pra mulher. Pra mulher? Esses, olha que loucura, né? Os hormônios que são os mais seguros, eles são derivados do pior hormônio pra mulher. Então, assim, lembra que eu falei que a testosterona pode virar DHT? DHT é cinco vezes mais macho do que é texto. Os melhores hormônios pra mulher são derivados do DHT. Porque aí você pega já o vilão e você arruma ele. É tipo da vacina, né? Você pega o vírus, atenua e dá pra pessoa. Então, o que a ciência farmacêutica fez foi isso. Quem que é o pior? O DHT. É o capeta pra mulher. Pega o DHT e a partir do DHT você vai ter primobolam, estano, oxandrolona, masteron, são os mais seguros pra mulher. E a maioria deles são orais. A gente falou dos efeitos colaterais pra mulher que é irreversível. E pro homem é irreversível também ou é irreversível? Pra homem não dá nada. Por isso que é foda. E por isso que a mulher não pode querer se comparar com o homem. Porque o cara vai lá e lê, ó, vou colocar pra vocês, durante um ano um homem vai produzir entre 2.500 a 4.000 miligramas de testosterona durante um ano inteiro. é normal você ver um ciclo de atleta usando essa quantidade de droga por semana. Ou seja, a gente tá falando de 50 vezes, porque o ano tem 50 semanas. A gente tá falando em usar 50 vezes a dose. Por isso que eu tenho segurança pra dizer que os esteroides são a família de medicamento mais segura do mundo. porque você toma 50 vezes a dose e o efeito colateral vai aparecer daqui umas décadas pro cara que faz esse uso. Problema no coração e tal. Vai demorar 10, 20 anos pra ele ver o problema. E esse lance da perca da libido, já que a gente tá falando nisso. Praticamente, não sei, mas quais são os anabolizantes que... Não sei se é anabolizante... É, anabolizante. Quais são eles? Vamos lá. O principal pra ter uma boa libido. Tanto pra homem quanto pra mulher é a quantidade de testosterona. O que vai fazer iniciar o desejo, então, a parte de ter vontade depende muito de estradiol também. Então, os homens, durante muito tempo o pessoal queria deixar o estradiol bem baixinho com uma pira de que, ah, ele retém água e eu quero ficar sequinho então eu vou baixar. A libido despenca porque depende de estradiol. E a paudurecência, assim, é do DHT. Então, quando você mexe na proporção entre eles, você tem problema. Então, é mais seguro pro cara, como sempre, o homem toma só texto, deixa que o teu corpo faça as conversões e tá tudo certo. Quando que acontece, quando que você afeta isso? Quando você usa algum, algum derivado da família 19-nor, que é aquela família que já é a pior de todas pra efeito colateral, que é deca e tremo, então elas diminuem muito a libido e também o cara joga-se e nunca concorda. Sabe? Não fica muito duro. Não tem como. É foda. Então, essa família é meia bomba. E o outro problema é quando a pessoa não usa texto suficiente usando algum derivado. então, por exemplo, alguns médicos prescrevem o oxandrolona sozinha pro homem. Puta, isso é um tiro no pé, porque a oxandrolona vai inibir a produção do cara de testosterona, que vai cair muito e a oxandrolona não dá a libido que a testosterona dá. Então, o cara vai ficar com a libido baixa. Já pra mulher, daí é o contrário. Você dá a oxandrolona, geralmente aumenta a libido. Você dá a estenazolol, geralmente aumenta a libido. Mas caso reclame de falta de libido, daí que você põe a texto. Então, tem essa diferença. E as piadinhas, né, que faziam muito com o atleta, assim, ah, é broxa, é broxa. Tomou bom, é broxa. É. Na verdade, enquanto o cara tá tomando, ele é o he-man. Então, você imagina assim, cara, eu já tive 14 mil de testosterona. É muito absurdo. Tipo, você não pensa em outra coisa. Você fica tarado o dia inteiro. Só que assim, o que acontece? Quando você corta esse uso, então, você baixa a dose, você tá acostumado a ficar aqui. Por mais que você volte, vamos dizer que você volte pra mil, pô, é muito pouco pro tanto que você tinha. Então, a tua libido cai muito. E a questão de ficar broxa é quando o cara para o uso de vez. Porque é o período entre decair a quantidade de hormônio que você injetou do sangue, teu corpo perceber que tem pouco e voltar a produzir. E essa janela de tempo entre você desmamar a droga no sangue e o teu corpo voltar a produzir testosterona, ela vai depender de quais foram os hormônios que você usou e por quanto tempo. Eu tenho um amigo que ele ficou um ano e meio. Ele demorou pra voltar o eixo dele ao normal. E ele falou, ah, não vou tomar nada, eu vou esperar voltar. Ele não quis fazer uma TPC, que é o que a gente chama. Ele cortou do nada. Cortou e falou, não vou tomar mais nada. E aí ele ficava fazendo exame a cada três semanas. O cara tem arquivos. Será que voltou? E levou um ano e meio. E daí ele falou, cara, eu tomava um Viagra ali só pra não perder minha esposa, porque eu não tinha vontade nenhuma. Só pra ela não separar de mim. Tipo, ah, chegou sábado. O dia do Viagra. Sabadinho. Chegava na farmácia lá o mesmo de sempre. É. O cara começa o jogo, tá, tá na hora de tomar. Exatamente. Por exemplo, as mulheres, por exemplo, querem competir naquela categoria Elnes, que chama, né? É, o Elnes. Que acho que é o que mais tá em alta hoje, né? Ela consegue competir de uma forma, a gente sabe que pro homem é quase, acredito que seja bem possível em alto nível, não tem como competir sem recurso ergogênico, né? Mas pra mulher é possível e se não é possível o tipo básico que ela precisa pra poder competir? Eu tenho uma vice-campeã sul-americana natural. Natural. E o Elnes. É. Então assim, dá pra competir. Só que é difícil. Ela tem que levar muito mais a sério dieta e treino do que todas as outras. consegue ser sustentável isso por um bom período? Vai muito também da questão da genética dela? A genética é tudo nesse esporte. Porque assim, a gente tá falando da largura da cintura escapular. Então, de um ombro até o outro, qual que é a largura? Do osso. Certo. E a cintura, qual que é a largura? Então, isso é muito genético, né? Essa parte é foda. Então, se o músculo é alongado, tipo a Angela Borges, que é a minha principal atleta, o quadríceps dela vai até o joelho. Pra algumas mulheres, ele acaba antes. Fica um espaço. Então, essas coisas é de nascença. Nasceu assim, vai ser assim e acabou. O formato do músculo, né? A inserção dele, como é que ele entra no tendão. Isso é genético. Até aqueles quadradinhos do abdômen, tem gente que é simétrico, tem gente que é torto. E tipo, como é que eu arrumo? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, essa parte é muito genética. Agora, na categoria biquíni é mais fácil que elas são, tem menos músculo, né? Então, eu já tive mais de uma atleta profissional, que virou profissional, sem usar esteroide. E assim, foi porque ela chegou e falou, ó, não quero tomar nada, dá pra fazer? Eu falei, você é que vai me dizer se dá, né? Depende mais de você. Então, assim, qual que é o erro da maioria? a mulher, quando for fazer o uso de esteroide pra competição, o foco tem que ser o esteroide não como um anabolizante, mas como um anticatabólico. Como assim? Ela vai fazer a parte de off-season. Off-season é a parte que você não compete, que você tá fazendo dieta pra ganho de massa muscular. Então, é uma dieta hipercalórica, come bem mais. Nessa fase, a maioria das mulheres não precisa tomar nada pra ganhar músculo. A questão é manter o músculo depois que a dieta mudar. Então, quando você corta as calorias, que vai comer menos, pra conseguir manter um treino legal e não perder o músculo que ganhou, é que na maioria das vezes entra o uso do hormônio. E pra essa finalidade, você usa menos tempo e uma dose muito menor. Então, eu brinco, eu chamo o meu time de time unicórnio, né? Porque teve uma atleta minha que um dia falou assim, partiu virar cavala. Isso em 2016, 17. Eu falei, não, cavala não. Não quero que você fique com a cara de cavala. Porque pra mulher tem essa androgenização do rosto, né? O uso excessivo de hormônio deixa o rosto quadradão. Falei, não, então vamos fazer unicórnio. Vai ter o shape da cavala, mas com a cara preservada. E aí, eu fiquei conhecido mais com mulher por causa disso. Porque pra preservar os traços femininos mesmo. Perfeito. Tipo, as meninas que eu atendo, elas não mudam o rosto, né? E não engrossam a voz, etc. Pelo cuidado. E lógico, porque a gente não faz esse uso abusivo. É assim, vamos só usar como anticatabólico pra não perder músculo enquanto tá fazendo dieta. Então, as dosagens são muito diferentes. Teve uma menina uma vez que eu comecei a atender e daí eu mandei pra ela o protocolo dela e ela falou assim, tem certeza que é isso? Eu falei, tenho. Mas é muito pouco. Peguei e falei assim, ah, vamos fazer o seguinte, põe no papel quantos miligramas por semana você tava usando com o teu antigo preparador e quantos miligramas você tá usando agora. Pra gente ter uma ideia. Daí ela fez as contas, ela falou, eu tô usando 7% do que eu usava. Nossa, quase nada. Quase nada. Ou seja, antes ela usou demais. Sim, tava em excesso. Muito. E é comum porque geralmente a maioria dos preparadores não tem uma, não tem noção de como é que mulher funciona. Então o que que ele faz? Pega um ciclo de homem, corta na metade e dá pra mulher. Só que isso é um absurdo porque quando você vai dar pra uma mulher um ciclo, tinha que cortar por 10 ou mais, sabe? Pela conversa que a gente tá tendo que tu falou que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, não faz sentido nenhum. Porque a mulher vai produzir por dia um miligrama de texto. O cara calcular, se o cara é X, a mulher deve usar um pouco menos, tirar um pouco, tirar metade. É. Não, esses dias até aconteceu de tipo, eu defendo algumas coisas. Então eu sou um cara que eu falo bem da oximetolona, que é o hemogenin que eu acho que vale mais a pena do que a oxandrolona que é o que o pessoal mais prescreve. Só que assim, eu nunca tinha falado em doses, eu só falo assim, eu acho que esse hormônio vale mais a pena, ele é menos androgênico, dá menos colateral e dá mais força e mais músculo. Ponto. Aí um dia eu atendi uma mulher lá no Rio de Janeiro, ela falou assim, ah, tô usando oximetolona porque o meu médico viu você falando no podcast dela, mas eu tô tendo colateral. Falei, tá, mas quanto que você tá usando? Ela, ah, tô usando 20 miligramas duas vezes no dia, que é 40 miligramas. Falei, pô, isso é dose de homem. Por isso. O cara viu no podcast que eu falei bem do hormônio e meteu a canetada, né? Sim, sim, né? Enquanto que quando a gente vai falar de mulher é tipo 5, 8 miligramas. eu acho que a galera agora falando, ah, vi lá, toma muito como verdade várias coisas que são tratadas na mídia ou na internet, né? Então, eu me comparo ao atleto que come, sei lá, tá falando em off lá, que come 4, 5 mil calorias por dia, vê lá o Giga comendo uma bacia de... ele tá ali, a gente vê às vezes alguns vídeos dos treinos absurdos que os caras fazem com uma execução às vezes não tão certa, um errado, com um monte de peso, mas aquilo ali eu acho que é o mínimo do que realmente é a vida do atleta e a pessoa comum não deve se comparar, né? Ao atleta. E acredito que hoje com a informação tá muito mais fácil da pessoa ver um conteúdo onde ela possa absorver uma boa informação ou alguém que tá lá só passando pano e falando não, esse daqui você faz assim, assim, assado e tá bom. E, por exemplo, a gente tava falando assim do Ironberg, do Renato Cariano e tal, a gente vê muito conteúdo de qualidade, a gente fala assim, isso daqui é pro atleta, isso daqui foi funcionar, o próprio músico, isso daqui é pra esse objetivo, pra esse não. Tá mais fácil hoje em dia, né? Porque antigamente eu acho que eu colocava tudo no mesmo saco, vai-se embora, né? É, o problema é a pessoa querer ouvir a verdade. Então, a gente tem o Muse, tem o Cariani falando a real, né? E ao mesmo tempo tem o cara que tá te vendendo um milagre, que tá falando faça a dieta dessa aqui, você vai perder 10 quilos em uma semana, treine isso aqui, ponha choquezinho no corpo, 10 sessões é igual você treinar 200 horas na academia, só custa mil reais cada sessão, e aí a pessoa então assim, o que que eu mais vejo? O que que vem parar em mim, né? Porque a minha consulta não é barata, é uma consulta cara, então a pessoa ela dá uns rodopio antes, daí ela acaba caindo lá. Geralmente você vê que a pessoa, ela quis ouvir a mentira e foi quicando de um lugar no outro. Às vezes acho que ela até sabe o que que é verdade, mas ela fala, não, mas eu vou tentar. vou fazer essa aplicação aqui que diz que faz o músculo crescer, aí vai lá numa clínica, faz um monte de aplicação para estimular o músculo. O que estimula o músculo? É academia, não é BCAA, BCAA dentro do músculo, sabe pessoal? Injeta BCAA no músculo. Quantos anos já faz que tu atua já? Como fisiculturista desde 2012. Desde 2012. Você acha que os esteroides hoje por conta das redes sociais e todo mundo está meio que preocupado? Banalizou muito. Essa era a verdade. Banalizou muito. O que eu vejo assim, eu até, eu sou amigo dos caras que faziam humor maromba assim, essas páginas, mas eu culpo boa parte deles disso. Então assim, quando eu comecei a treinar, primeiro que eu fui numa academia de marombeiro e assim, ninguém falava comigo, ninguém dava oi porque eu era frango. Levou uns três anos para os caras me dar oi. Para perceber que você ia na academia. É, era assim, você estava usando uma máquina e o cara, falta muito, você saia, tá ligado? Apenas. Aquela cultura assim do... Totalmente. Então assim, mas eu não achava ruim, eu achava isso, ai, tem que incluir as pessoas. Tem, mas pelo menos ali, se você fosse perguntar alguma coisa de esteroide, o cara faltava dar um soco na tua cara. Tipo assim, o que você quer tomar seu frango? Você nem treina. O cara jogava real. Então, eu fui conseguir ter um contato para comprar um anabolizante só depois que eu já agachava com 80 quilos cada lado sozinho. Mas nessa época tu já tinha ciência que você já queria usar o anabolizante? Eu queria resolver, eu queria ter um resultado rápido igual todo mundo. Mas você era magrão? Magrão? Muito. Muito, muito magrelo. O Cariene fica zoando que eu parecia um faquir indiano. Era magrelão assim. E eu queria, igual todo mundo, queria ficar grande. só que os caras esperaram eu ter força o suficiente e antigamente até nos Estados Unidos eles falam muito que tinha essa regra do 500 libras, né? 500 libras lá dá tipo 100 quilos de cada lado na barra. Então, se o cara não faz terra nem agachamento com essa carga ele não pode tomar nada. Tá bom, quantas repetições? as vezes o cara vai e faz, né? Compasando feijão com arroz vai lá no Gui e faz, né? Acho que uma já estava valendo. Uma já estava valendo. Mas era assim, você tem que conseguir administrar essa carga porque isso já separa a maioria das pessoas. Para o cara te dar o telefone de alguém que ia te vender anabolizante. Senão, esquece. Era como se você entrasse para o clã, né? É, você precisa você tem que comprovar que você leva a sério e tal. Então, antigamente tinha muito isso. Você tinha que conseguir um resultado natural primeiro para depois você buscar outros meios, né? Porque na verdade o hormônio a pessoa que quer usar o hormônio e por isso eu costumo dizer o meu trabalho não é dizer sim ou não mas é orientar o cara a não fazer a pior merda possível. Tipo, vamos reduzir os danos. Porque quem quer usar vai usar. E acabou. Não adianta ir na consulta e o cara dizer não, mas isso aqui vai fazer mal. Tá, ele vai sair dali e vai em outro lugar. As vezes o médico fala alguma coisa positiva e 10 negativa mas ele falou que dá para fazer e vai só para aquela positiva, né? Então o cara quer usar. Então qual que é a questão? A pessoa pelo menos tem que entender que para ela usar para ela tirar um bom benefício daquilo ela tem que querer ir além do que ela poderia sem nada. E ela só vai ir além se ela esgotar o potencial dela. Então tem que ir lá e tem que ter resultado para depois falar, puta, estagnei. Não vai mais. Já ajustei dieta, já ajustei treino, está tudo em dia e eu simplesmente não consigo evoluir mais e quero evoluir mais. Aí beleza, aí a pessoa vai partir para esse uso. Agora, o cara que é iniciante ele só vai ter colateral. Esse que é o pior. Só vai ter colateral. E às vezes uma brincadeira de um ciclo mal feito o cara para o resto da vida vai ficar com uma texto baixa que vai atrapalhar. Fica com consequência permanente. Permanente. A gente estava falando da preparação de atleta, né? A gente mexe com o público feminino. Tem, assim, algum atleta que foi o maior desafio do seu para preparar? Bom, a minha principal atleta é a Angela Borges. Estou com ela desde 2017. A gente foi tricampeão mundial. Caramba. E foi bem legal porque, assim, quando estourou a categoria wellness, quando ela saiu do Brasil e ela virou uma categoria internacional e teve o primeiro campeonato mundial, eles fizeram um ranking anual da categoria onde os campeonatos pelo mundo inteiro tinham uma pontuação e a pontuação pelos campeonatos não só no dia do mundial, né? Mas o ranking do ano as primeiras três colocadas eram minhas atletas. Caralho. Então, por isso eu fiquei conhecido e, tipo, eu atendo russa, atendo chinesa, atendo gente do mundo inteiro por causa disso. Então, as mulheres começaram a falar assim, ah, quem é o melhor preparador do mundo? Bom, as três melhores do mundo são do Kaminsky. Todas as pessoas atletas que tu atende... Gringo? É. Ou é atleta ou quer ser. Então, mês passado eu ganhei campeonato no Chile, ganhei campeonato na Rússia e aqui no Brasil alguns. A galera. E a... Não, a Angela é o... É a principal. É a principal. E desses atletas que você treina, teve algum assim que você falou assim, caralho, que desempenho foda? Tipo assim, a resposta rápida... Resposta rápida foi aqui de Curitiba, uma que chama Roberta Zuliga. Foi bizarro, assim, porque eu comecei a atender ela junto com o Pacho Alok, que é o treinador. Então, o Pacho puxava o treino e eu fazia o resto. E, assim, a mulher em um, dois meses transformou muito rápido. Daí eu aprendi uma coisa. Falei, se essa mulher faz tudo certo, o resto das pessoas que eu atendo faz tudo errado. Exatamente. Preciso de uma prova só. Falei, caralho, porque o tanto que ela evoluiu, falei assim, velho, aí você começa a aprender que, assim, tem até um artigo que foi feito de uma casa, tipo um Big Brother, onde eles ficavam filmando as pessoas pra ver o que elas comiam, quanto que comiam, e cada pessoa tinha que fazer um diário do que comeu. E aí eles fizeram não sei quanto tempo essa casa, mas, assim, quase todas mentiram no diário. No diário. Sabendo que estava sendo filmado. Tô louco. Mas daí, que sentido que faz? Você come sem perceber. Essa que é a verdade. a maioria das pessoas, quando você vai conversar, a pessoa fala assim, mas eu nem como nada, engordo. Entendeu? Dá uma belificadinha. Eu ia te fazer uma pergunta, se muita galera procura, às vezes você tem que falar assim, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, acho que eu tenho alguma doença, alguma patologia. a maioria queria ter uma doença. E eu queria que elas tivessem. Porque daí você dá o remédio e resolve. O pior é quando não tem doença. E daí você tem que dizer, não, é sem vergonha esse mesmo. E às vezes é assim, é uma doença, mas não é uma tireoide, é uma compulsão. Então a pessoa, ela desenvolve um relacionamento com o alimento, tipo, passou um aperto no trabalho, ela regaça um bolo. Teve algum problema em casa, vai comer sorvete. Então ela já cria essa dependência emocional do alimento. E isso é extremamente destrutivo. É fuga. E a pessoa, a maioria não enxerga que está fazendo isso. Então a pessoa coube um monte e daí chega e diz, ah, não comi nada e engordei. Porra, não é possível. Termodinamicamente, a física não permite isso acontecer. Quantas calorias entraram, quantas você gastou, passa a régua, a conta tem que fechar. E tem aquele lance também que a pessoa, ela se alimenta talvez, sei lá, come açúcar numa hora errada, sei lá, ou a primeira refeição do dia, ou... Ah, o mais comum, né, é não enxergar. Então vamos fazer uma comparação. Pega um prato de arroz, lá com 100 gramas de arroz, a pessoa vai dizer, muitas vezes, a pessoa que quer fazer dieta, gordinha, ah, não consigo comer tudo isso. 100 gramas de arroz? É arroz, né? Mas daí, é pouco, assim. Vamos dizer que é um prato normal, profissional, mas muitas vezes, a pessoa que quer emagrecer na hora diz, não, eu não vou comer isso porque eu vou engordar, é muito. Mas isso são três passatempo. Entendeu? Então o problema é a densidade calórica dos alimentos. Então a pessoa não consegue fazer um pratão lá de arroz e feijão. Tem um paciente meu, que é um dos meus favoritos, assim, porque o cara chegou lá com 160 e tantos quilos, chegou e falou, extremamente obeso, quero mudar. E uma rotina difícil, porque ele me falou, pô, eu sou policial. E aí, quando eu, eu me preocupo muito, assim, se o cara for correr, tô fudido, como é que eu vou pegar o cara? Então, não, beleza, então, aí, fizemos uma dieta lá, 250 gramas de arroz por refeição, com 200 e tanto de carne. Cara, o cara não conseguia comer. Sim, é comida. Comida. E assim, e a dieta foi isso durante meses. Aí, quando deu um ano, ele tinha abaixado pra, acho que 130 quilos. E daí, você pensa assim, porra, mas tem gente que perde 30 quilos em dois meses, né? Aí, quando a gente vai ver a avaliação da composição corporal, o cara ganhou, tipo, 70 quilos de músculo, sabe? Um negócio absurdo. Então, hoje, o cara, ele é pesado, mas é outro corpo. Então, o cara tem gás, ele tem disposição, ele tem força, e a gente não fez uma dieta impossível, a gente colocou comida. Por quê? Porque eu já sabia que se ele passasse fome, seria um problema. Então, quando a pessoa tem um apetite muito grande, você já tem que pensar que não vou fazer um déficit calórico tão grande, porque se ela passar fome, ela vai parar num posto de gasolina, vai comprar um Doritos e vai comer. Então, essa pessoa já tem uma dificuldade maior em lidar com a fome do que uma pessoa que tem menos peso. Então, aí você já se antecipa, fala, pô, então esse cara, eu não vou pensar nele emagrecer rapidão. Não. Vamos pensar num negócio que ele não vai ter efeito sanfona. Então, o efeito vai ser a longo prazo. Vamos fazer uma dieta legal que ele tenha uma grande disposição e não passe fome. E assim funciona. Eu sou esse cara da fuga da comida. Qualquer coisa já me dá uma fome diferente, já tem que comer uma coisa. Eu ia chegar numa questão, por exemplo, você pega uma pessoa gordinha, né? Um cara quer emagrecer, quer ficar com um shapezinho legal, mas quer ficar forte, quer ficar com um músculo aparente. Qual que é o caminho mais correto? Por exemplo, você nunca treinou, vai começar a treinar e vai começar a fazer dieta. Primeiro ele emagrece, primeiro vamos manter suas calorias altas, vamos ganhar músculo, depois você emagrece preservando tua massa magra. Qual que é o caminho mais indicado? A gente tem que pensar no caminho que vai dar mais certo a longo prazo. Então, você vai pegar o gordinho, pôr ele na esteira pra passar fome, ele vai abandonar, porque é chato. Ninguém gosta de fazer cardio e ninguém gosta de passar fome. Então, o cara não vai dar continuidade. Então, o que nós vamos pensar? Vou colocar o cara pra treinar, ganhar força, ganhar músculo. Quanto mais músculo esse cara tiver, mais energia o corpo dele consome por dia. Então, mais ele vai ter que comer, mais caloria ele vai gastar. E a musculação, quando a gente bate no relógio assim, vamos fazer uma hora de spinning e uma hora de musculação. Pá! O spinning vai ter um gasto maior que a musculação. Por exemplo, o cardio vai ter um gasto em uma hora maior do que a musculação. Mas, quando você olha um pouco mais de longe a questão, a musculação, ela causou lesões nas fibras musculares que vão precisar ser recuperadas. Então, a longo prazo, assim, nos próximos um, dois dias, a musculação vai ter um gasto energético que o cardio que o cardio não tem. O cardio você parou de fazer e acabou. E a musculação você ainda tem esse gasto de recuperação do músculo que foi machucado no treino. Então, a musculação vai gastar mais caloria. E ela é muito mais legal, mais prazerosa porque a pessoa começa a pôr peso, vê uma evolução, começa a se desafiar, começa a gostar, gosta do agachamento, gosta do levantamento de terra. Então, assim, eu acho que o mais produtivo pro gordinho sempre é treinar pra ganhar. Pra ganhar. E aí, quanto mais músculo ele ganhar, mais fácil vai ser emagrecer. Então, lógico, você não vai pôr uma dieta hipercalórica pro cara, porque ele já tá acima do peso. Mas, às vezes, você faz uma normocalórica, assim, vamos empatar as calorias, você vai comer o tanto que você gasta. E só dele fazer isso, a composição corporal muda, porque ele tá gastando no treino e o treino tá dando um estímulo pra fazer músculo. Certo. Então, ele vai ter que tirar a energia de algum lugar pra treinar e ele vai ter que fazer músculo porque o treino tá mandando. E nisso, o cara ganha massa muscular e perde gordura ao mesmo tempo. Essa é a única situação que o cara consegue ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo? Ou um cara que já tenha um tempo de treino ele consegue? Não, o cara tem que ser iniciante. Tem que ser iniciante. Tem que ser, porque o cara que já tem tempo de treino, lembra que a gente falou primeiro ano ganha 10, o segundo ganha 5. Então, o cara que já tem tempo de treino, quanto mais treinado, menos treinável você é. Mais difícil fica ganhar músculo. Então, a única situação que é possível é você ter um iniciante ou você fazer uma dieta ondulatória, que é algo que eu gosto bastante. Tipo assim, nos dias de treino mais intenso, vão colocar perna e costas, come mais e nos outros come menos. Então, o cara consegue nessa ondulação da dieta, muitas vezes, queimar gordura nos dias que come menos. E aí, ele tem um pouco mais de síntese proteica nos dias que come mais, ele consegue ganhar músculo. Consegue treinar um pouco melhor também? Isso, aí ele consegue ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. E o outro cenário, que é o comum do mundo dos atletas, é o uso de hormônio. Porque aí, o hormônio está mandando fazer músculo. E aí, o corpo tem que se virar para tirar a energia de outro lugar e ele recorre à gordura. Porque a massa muscular está preservada graças ao hormônio que está mandando. Quando você falou que depois que você treina, você faz a musculação ali, as fibras, elas inflamam, machucam, daí o corpo fica por dois dias ali recuperando. E isso, você queima a caloria. no processo cirúrgico que você faz, que o corpo está recuperando também, que foi uma cirurgia, sei lá, teve um corte, o corpo também ele perde mais caloria na recuperação daquele local ali? Com certeza, com certeza. Mas já que a gente falou dessa coisa de machucar, você tem que imaginar que a musculação é como se fosse um pé de mendigo, o músculo. Tipo, o cara começa a andar descalço, corta o pé, aí engrossa um pouco o pé. Aí ele continua andando descalço, vai calejando, vai engrossando, engrossando. Então, da mesma forma, o treino, ele mostra para o músculo que o músculo é insuficiente, porque você falhou no treino. Então, assim, o teu corpo sempre vai carregar o mínimo de músculo necessário para cumprir suas atividades, porque o músculo gasta energia, custa caro. Então, o teu corpo é eficiente. Você ingesta uma perna, quando o tiro gesso ela está fina já, porque não usou. Então, é assim. Se você não usa um músculo, teu corpo joga fora. Então, o treino, você tem que ficar constantemente dizendo que aquele músculo não é forte o suficiente, que ele não dá conta das suas atividades. E isso é a falha no treino. Então, você falhou, o músculo, porra, vai ter que fazer, refazer a fibra que arrebentou um pouco mais forte. Então, esse é o processo da hipertrofia. Por isso que leva tempo. Por isso que você vai crescendo. Por isso que você vai crescendo e por isso que leva tempo. Porque cada treino você cresce um pouquinho. Uma camadinha. Uma camadinha. Aí, chega a questão o cara, às vezes, como que era esse pouquinho a cada treino? O cara não faz um treino bem feito, às vezes, de um grupo muscular? Ele vai treinar só na semana seguinte. Se ele falha na semana seguinte, ele vai treinar. Às vezes, ele acha que treinou quatro vezes no mês ali o músculo e não treinou direito uma vez, o resultado dele vai ser mínimo naquele agrupamento muscular. Acho que isso acontece muito, né? Muito. E além disso, também o pessoal que bebe, né? Então, quando você bebe, você vai levar uns dois, três dias para desintoxicar. Então, se você considerar, assim, que o cara beba sábado e domingo e fica mais dois dias se desintoxicando e durante esse período não vai ter síntese de proteína, não vai ter hipertrofia e tal, esse cara, ele está perdendo quatro dias da semana de sete. Então, a maior parte dos dias ele não fez nada. Ele vai para a academia à toa. Entendeu? E esse é o cenário mais comum, né? Porque... Mas se não ir nesses dias, é pior, né? É, é bom ir para você tirar a cachaça do corpo no suor, né? O cara sua... Triste, né? O cara sua igual o diabo e tira, desintoxica. Só que, por mais que você tenha treinado, você não vai ter um estímulo legal de hipertrofia. Você só tirou a cana do corpo. Só isso. Ela vai crescer. Isso tem bastante, né? Essa galera do Projeto Verão aí que... É o que mais tem. Bebe a semana e o ano inteiro e no final do ano em três meses que é... A maior parte da academia é das pessoas que quer ter um corpo legal para pegar a gente na balada. Então, é exatamente esse cara que vai beber fim de semana e aí, às vezes, vai misturar um esteroide com álcool. Ele é cagado. Então, tem uma quantidade... Não com um esteroide, mas uma quantidade para o cara que treina. Uma quantidade bacana o cara beber de álcool, assim, na semana. Por exemplo, claro, vou usar um exemplo bem básico. O cara que às vezes toma um vinho comendo uma pizza com a namorada no sábado à noite e daí tem o cara que vai para a balada todo sábado e enche a cara todo sábado com fome de cachaça. Se entope de noiva. É, se entope. Tem uma quantidade... Não, cara, essa é uma quantidade... Ou se toma uma dose do uísque, uma cerveja, tem uma quantidade que não vai atrapalhar nos resultados? Então, vamos colocar assim, a caloria do álcool, foda-se. É pouco, não é algo... Lógico, a mistura conta muito. Então, a gente está falando assim, vai fazer um gin tônica, vai pôr uma tônica zero. Certo. Vai fazer um uísque com energético, põe um energético zero. Aí você já, pelo menos, não consome esse açúcar. Mas, qual que vai ser a quantidade? A quantidade que ele beba sem atrapalhar nada o rendimento dele no treino segunda-feira. Então, tem gente que lida bem com o álcool e isso vai muito da genética, né? Tem gente que pode beber mais, tem gente que pode beber menos, então eu não vou dizer quanto pode, não sei. Mas, se o cara segunda-feira ele está inteiro, não vai falhar o treino, não sei o que. Não, e está disposto, né? Não está indo lá arrastado. Então, aí, o cara encontra a dose dele, digamos assim. O que a gente mais observa e acontece com a gente normal. Por exemplo, o cara vai, sai para a balada no sábado, bebe muito, dorme mal, se alimenta mal, aí, eu não sei, mas, por exemplo, quando eu bebia mais, eu acordava no do... Tem galera que não consegue comer, eu sou um cara que vai, sai da balada, tem o podrão na frente, come o podrão, chega em casa, come o resto de pizza, come o feijão, congelado, congelado. E isso é o que mais ajuda na recuperação, né? Na recuperação, mas isso daí, bom, dentro das calorias vai lá para cima também, se você está num processo de déficit calórico, de perda de peso, e na segunda-feira já vai podrão para o treino. O que acontecia muito também é nem ir no treino no segundo, eu falo, putz, estou arrebentado, se não for não dormir direito no domingo, nem vou treinar no segundo. Eu tenho duas situações interessantes, eu tenho uma atleta que bebe vinho todo dia, mas ela falou assim, é uma taça, e é uma taça, e acabou, eu sei porque o shape dela é foda. E eu tenho uma, aqui de Curitiba, uma atleta que eu preparei já, que ela é mestre cervejeira, ela falou assim, eu tenho que tomar todo dia cerveja. E ela queria competir, eu falei, tá, então vamos limitar meio litro por dia de cerveja. Meio litro? Todo dia. Só que lógico, a dieta dela, ela fazia perfeita, e ela tinha meio litro por dia, porque ela tinha que degustar os lotes, que ela estava fazendo de cerveja. E cara, ela foi campeã do campeonato do Brandão aqui em Curitiba. Ela tem que abrir uma de algumas outras coisas, né? Lógico, ela já é uma pessoa que vai tirar um arroz do almoço, sabe? Consaga menos carboidrato. E isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Como você estava falando, tem, o cara vai se sair bem treinando uma segunda, o cara que não consegue, só que vai da pessoa mesmo enxergar o que ela... É, tem gente que em uma dose de destilado capota, né? Então, para essa pessoa não existe dose segura. Então, já tem gente que metaboliza bem. A gente estava falando, já que estava falando da mulher, da questão do anticoncepcional. Ele realmente atrapalha muito no resultado da mulher, na hipertrofia, nos resultados da academia? Para a hipertrofia, não tanto. Então, já pregamos muito que sim no passado, hoje em dia existem estudos que mostram que para a hipertrofia ele não atrapalha. Até porque, hoje em dia, as doses de hormônios são bem menores. Então, você evoluiu, né? A gente está aí, acho que na quinta geração de anticoncepcional. Então, mais modernos. Agora, a questão de celulite, alguns, para algumas pessoas, atrapalha. Alguns acúmulos de gordura localizada, para algumas mulheres, atrapalha. Então, pode não atrapalhar na hipertrofia, mas nessa questão de gordura de celulite, pode atrapalhar. Então, o que a gente geralmente recomenda para um atleta, que tem que ter um percentual de gordura bem baixo? Então, é por DIL, geralmente, ou de cobre ou de prata, que não tem hormônio nenhum, ou então, um DIL hormonal. Porque daí você tem uma liberação do hormônio só no útero, não espalha para o sangue, não vai para o corpo todo. Então, a dose é bem menor e atrapalha muito menos. Então, geralmente, as atletas têm DIL. Hoje, você atende atletas e pessoas normais, ou você está focado mais nos atletas? Estou mais focado em pessoas normais. Mais pessoas normais. Tipo, porque elas procuram mais, ou você tem mais, curto atender? Eu curto muito atender a pessoa normal, porque assim, o atleta, você pode ter feito um trabalho magnífico, assim, melhor shape que aquela pessoa poderia ter na vida. E no dia, teve alguém que estava melhor. E ela não vai enxergar que ela evoluiu para caralho, ela vai enxergar que ela perdeu. E ainda mais que eu sempre trabalhei mais com mulher, e é um pouco mais difícil você explicar para a mulher que ela perdeu. Então, quando o cara perde, você chega e fala assim, faltou bíceps, vamos trabalhar mais bíceps, o resto do conjunto está legal, beleza, beleza. A mulher, ela perde, daí ela fala assim, eu não acredito que eu perdi para aquela horrorosa vagabunda. Cretina. Vem com o seco do sol. daí você fala, tá, mas os árbitros não avaliaram isso. Ou trabalhou só. É, o formato do músculo e tal. E daí, não, mas ela é uma vagabunda e acabou. E não tem que tire da cabeça. Não tem que tire. Ui, não cumprimentou ninguém lá atrás, lá nos bastidores. Ui, nojento. E é engraçado isso, mas tipo assim, aí a pessoa normal pega e fala assim, ah, tem um casamento, tem uma formatura, quero estar legal nesse dia. Porra, para ela é a maior alegria do mundo chegar naquele dia e estar do jeito que ela esperava, entendeu? então eu gosto dessa parte. Eu já troquei a vida acadêmica por pessoas por causa dessa realização. Então, antes, na época que eu fiz mestrado, doutorado, eu trabalhava com nanotecnologia. Só laboratório, só laboratório, mas tipo, a tua realização é publicar um artigo científico que algumas pessoas vão ler e daqui 20 anos talvez surja a ideia que você teve. Então, eu já fui para o fisicotivismo por causa desse calor humano da pessoa ter a realização, você ganhar um campeonato, você, porra, que tesão. E aí, hoje em dia, eu não trabalho sozinho, eu trabalho junto com uma médica aqui de Curitiba também e a gente gosta muito de ver essa realização dos pacientes, assim, né? Que às vezes para a pessoa normal, uma coisinha pequena que é bem mais gigante do que para o atleta, às vezes... Tipo, entrar numa roupa que não servia mais, É muito mais do que você ganhar um troféu subindo no pau. Exato. Para uma pessoa que não é atleta, um homem no caso, o cara é homem e ele quer ter um shape bacana, um shape de praia ou que ele fique legal numa roupa e tal, qual que é um percentual sustentável onde ele tem um percentual de gordura legal que apareça o shape dele mesmo ficar com musculatura, um percentual de gordura legal e que ele consiga sustentar saudável. 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 Por que a gente vê muito? Por exemplo, eu treino, daí ganho músculo, depois faço um déficit calórico, preservo ali meu músculo natural da melhor forma possível, mas aí começo a ficar muito cansado, déficit calórico talvez muito grande, daí fico muito cansado, não consigo ter bom rendimento no treino, daí eu começo a aumentar as calorias de novo, mas daí não gosto porque minha pele daí começa a engrossar, eu começo a ganhar um pouco mais de gordura, então o cara tipo assim, pra ele manter um shape legal, saudável, com um percentual de gordura legal e que ele consiga, ah, pô, esse shape pra mim tá massa, eu quero manter isso daí. Legal, saudável, 10 a 12. 10 a 12. É, pro cara ficar sem preocupação. Quando você seca mais de 10, né, pra baixo de 10, você começa também a ter alguns problemas, então não é saudável ter pouca gordura no corpo. A falta de colesterol atrapalha na recuperação muscular do treino, então você fica com uma recuperação tardia, você fica mais dias doído, o desempenho no treino cai quando baixa muito percentual, começa a ter dor articular, então o cotovelo, o joelho, o ombro, começa a doer, então baixar de 10, o cara já começa a sentir, sabe? De 10 a 12 o cara consegue 10 a 12 o cara fica legal, fica legal, a gente tá falando de natural. Sim. Então é um shape bacana, natural, o cara fica bem e tipo, zero colateral, fica bem. E pra galera que não consome carne, tendo a vista que a proteína é algo bem importante, é mais importante pra criação do músculo, como que, o que a galera pode consumir, tipo assim, pra ter uma proteína ali pro desenvolvimento do músculo, o que que geralmente... É, o que dificulta, né, é porque as fontes de proteína, a maioria das proteínas vegetais, elas não são fontes só de proteína. Então, por exemplo, o cara vai usar arroz e feijão pra ter proteína, só que no arroz e feijão tem mais carboidrato do que proteína. Então, pro cara acertar essa conta pra ter uma quantidade de proteína, é mais difícil. E não exagerar no carbo, né? E não exagerar no carbo ou na gordura. Ah, na castanha tem proteína, pô, mas tem mais gordura do que proteína. Então, essa parte, sim, tem que fazer muita continha pra fechar a conta e não dar um excesso de caloria. Mas, como suplemento, assim, né, fontes de proteína majoritária, cara, proteína de soja usa bastante, então, aquelas proteínas texturizadas de soja é uma boa fonte. Ela tem que consumir muito mais do que se fosse comer uma carne normal? Não, a proteína de soja é top. É bem tranquila a quantidade. Chega perto. Aí, tofu é uma fonte de proteína, só que aí tem que ter, o vegetariano tem que saber cozinhar melhor pra dar gosto nas coisas, porque o tofu não tem gosto de nada, então o cara vai ter que temperar. Tem que ter um temperinho, né? Tem que dar um jeito. Tem uma loitinha. Humus usa bastante também. O que é humus? Humus. Pasta de grão de bico. Ah, e lógico, se o cara for vegetariano, ele pode usar ovo, né? Agora, se for vegano, daí já não rola. E tem suplemento também. Tem suplemento. É mais difícil você achar um gostoso, porque, pô, tipo, proteína de lentilha, sabe? A de soja é ruim, tipo assim, se você consome muito, ela já, você já começa a sentir o gosto dela, né? Bem temperado e tal, mas mesmo assim, tipo, é até, não é, mas é, mas é, mas assim, igual, a minha irmã é vegana, mas é lá nos Estados Unidos. Porra, aí é fácil. Tem até cheddar vegano. Sim, bacon. É, bacon vegano. Aí fica fácil. Você tava falando de ovo, cara, eu acho que é uma dúvida que muita galera tem, é, e que acredito que seja muito, porque quem treina, realmente, às vezes, consome muito mais ovo, até pelo valor do preço, né? Que tem que, é, mais barato que a carne. E a galera fala, putz, mas o ovo aumenta muito o colesterol, e realmente, ele aumenta muito o colesterol, você tem que comer uma grande quantidade, porque tem, tipo, quanto ovo por dia? Como oito, como nove, daí, pô, isso daí vai fazer algum, vai realmente ter um efeito adverso, vai realmente aumentar o colesterol, ou tem outros alimentos, ou seja, são bem piores, cara, estamos apontando o ovo aqui com o vilão, na real. Então, essa pergunta, ela foi respondida pela Harvard, não é? Os caras fizeram um estudo com 20 mil pessoas, para avaliar se realmente o ovo era ruim, e o que se descobriu foi, o colesterol da dieta, então o pessoal fala muito mal do ovo, porque na gema do ovo tem bastante colesterol, o colesterol da dieta, influencia no máximo em 15%, o valor de colesterol do teu sangue. Então, 85% do colesterol do sangue, não veio da dieta, tipo assim, é colesterol que o teu próprio corpo, produziu, jogou na corrente sanguínea, tirou da reserva de gordura, jogou para o sangue e tal, ou seja, não é tão importante, não é tão relevante, a quantidade de colesterol da dieta, mas lógico, o que vai fazer toda a diferença do mundo, entre comer oito ovos, e ter um colesterol bom ou ruim, o cara que treina, faz exercício, que consome essa quantidade de energia, e o cara que é sedentário, o cara que é sedentário, qualquer gordura saturada, já está atrapalhando ele. E o preparo também conta muito. Não ser o ovo frito, na banha. É, exato, exato, mas hoje em dia, com essas panelinhas assim, é, o cara, o cara, a gente já está na terceira panela, na terceira frigideira dessa, e comprar. O cara só usa o óleo ali, se quiser mesmo, né? Quantos meses faz que a gente não compra um, tipo azeite, óleo de soja? Ah, muito tempo. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós não compramos. Não. Não usamos. Azeite de oliva ali, pá, e a panelinha antiaderente. E a galera erra muito usando fogo alto, né? A panelinha antiaderente não pode fogo alto. Por isso que estraga. Essa não sabia. Só no... Você deixa, porque ela leva mais tempo para aquecer, porque ela é meio de pedra, né? Então, você tem que deixar um fogo médio, baixo, e deixar ela esquentar. Tipo, não acelerar ela. Então, é o fogo alto que estraga elas. Aí, ó. Eu trouxe uma do Canadá, quando eu morei lá, puta foda, assim, gigantesco, assim. Usei pra caralho, e não tinha nenhum problema. Aí, cheguei no Brasil, tinha uma namorada, ela estragou a frigideira, acho que em duas semanas. Foi, fogo alto. Fogo alto na frigideira. A gente estava falando, aqui em África, você teve uma lesão, né? Sobre uma cirurgia. Eu vi que estava dando uma olhada, voltou a treinar um pouquinho e tal. E estava falando, eu e do Cassiano, a gente teve também o programa de apendicite. O do Cassiano foi um pouquinho mais grave, demorou mais. O cicatrizou aberto, saturou e pagou tudo. Literalmente, ele ficou com dreno, cara, foda. Triste demais. E, tipo, é uma pergunta bem, bem pessoal mesmo. Porque o Cassiano, ele teve ali, as complicações, demorou mais para voltar a estar liberado para treinar, fazer exercício. E eu, ontem eu tive a minha pós-consulta, depois de 45 dias da cirurgia, a minha foi muito menos incisiva, que foi feito com vídeo e tal, que foi uma incisão pelo meio. E a médica me falou o seguinte, e, cara, procurei por tudo, falei assim, quanto que é uma boa, uma hora segura para voltar a treinar, né? E a médica falou que tem uma discussão que eles estão tendo, né? Sobre a cirurgia de dependência, que é uma das mais simples, mas que é uma das mais feitas, né? Que é muito rápido também, que eu sei que é bem comum fazer. E eles estão tendo uma discussão igual que é o tempo seguro, porque não tem. Às vezes é, uma pessoa é 60 dias e até ela não é orientada a voltar, e outra pessoa para mim, ela falou assim, eu, eu como médica, eu oriento ficar três meses. Mas isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com a alimentação dela, de acordo com o tanto de atividade física que ela faz. E é uma dúvida que eu fiquei. Falei, pô, será que é seguro voltar? Ela faz uma incisão pelo músculo, né? Então, a pasta deu 20 pelo músculo. Então, querendo ou não, ela é uma... Ela rompe fibra. Isso, rompe fibra. Então, pô, ah, sei lá, pode crescer uma hernia, alguma coisa assim mais grave. Então, eu fiquei com dúvida. Falei, pô, mas não tem então uma data segura para eu voltar? Ou se tem? Como que deve voltar? Por exemplo, eu, no meu caso. Gosto de treinar, gosto de ir para a academia, gosto de fazer atividade física. Ela falou assim, ah, aeróbico está liberado. Jogar bola e tal. Mas, aí, levantar peso. Não, levantar peso, acho que você pode esperar uns três meses, mas vai de acordo com o que você vê. Como que você tem esse feeling? Pô, agora eu posso. Qual que é a hora de eu pegar e levantar uma carga que eu estava levantando antes, entendeu? Ou como é que eu faço essa volta? Falando de mim mesmo, né? Sim, sim. Depois vai falar, por exemplo, de você que teve uma lesão no peito, que é uma coisa talvez mais grave. Mas é uma pessoa comum, que gosta de treinar. Qual que seria um tempo ideal para poder voltar? Então, bioquimicamente falando, você vai levar 12 semanas para você ter uma produção de colágeno mais firme, mais duro, que te permita fazer essas coisas. Então, menos de 12 semanas, você ainda está em um colágeno que é mais mole e pode quebrar e ter que recicatrizar. Então, assim, 12 semanas é um tempo legal. Lógico que varia de pessoa para pessoa, porque a cicatrização de cada um é diferente. Então, a pessoa que tem uma cicatrização ruim, ela já sabe que ela tem que esperar mais tempo. Isso você vê pela largura de cicatriz, se está fechando bem ou se está alargando. Então, a pessoa, se tiver uma cicatrização ruim, pode ser três meses. Mas com uma cicatrização rápida, talvez dois meses, já esteja pronto para treinar. E essa volta, ela precisa ser gradual? Tem que ser gradual. Porque, assim, você não quer ter que refazer a cirurgia. Então, é melhor ir devagar para evitar esse problema. Então, no meu caso, eu fiquei 12 semanas sem treinar. E aí, depois de 12 semanas, que são três meses, né? O pessoal que não faz conta. Depois de 12 semanas, o meu cirurgião falou, ó, vamos levar agora de três a seis meses para voltar 100%. Então, três meses parado e três meses para acelerar. E aí, ele falou, ah, volta com uns 40% da carga. E aí, leva três meses para ir de 40% para 100%. Eu consegui pôr uns 10% da carga, porque eu fiquei três meses parado. Nem consegui pôr os 40%. Ele estava preocupado que eu começasse com mais de 40%. Eu falei, não, velho, não consigo. Nem se eu quisesse. E em relação a alguém que tenha feito bariátrica ou uma cirurgia de redução do estômago, esse acompanhamento que tu já fez? Então, a gente faz, só que a pessoa tem que ter um gastro junto. Ah, rola isso, né? Tem que ter. Porque, dependendo do método da cirurgia, ela pode ter tirado um pedaço do intestino, um pedaço do estômago, depende do que fez, você tirou um pedaço que é responsável por absorver alguma coisa. Faz sentido. Então, assim, ah, nesse pedaço que foi cortado fora, absorvia mais vitamina, mais tal mineral, esse tipo de coisa, o cirurgião que vai saber. O que a pessoa vai ter que suplementar para o resto da vida porque ela não absorve mais da dieta. Então, o que ela tem que tomar de comprimido? Ou, às vezes, tem alguns que tem que fazer uma, de vez em quando, umas bolsinhas de soro, fazer injetável para repor o que ela não consegue. O que ela perdeu a capacidade de absorver da dieta. Então, tem que ter o cirurgião que fez, ele sabe o que afetou, né? O que ele precisa de tratamento. No caso da apendicite, nada, pois ela não serve para nada, né? Nada. Nem para isso. A tua cirurgia, agora que você voltou a treinar e tal, e ficou três meses. Três meses para... Como que foi? Você teve um ano e foi o rompimento do petrol? Foi. Eu... Por causa da minha rotina, né? Eu atendo em 13 cidades. Então, esse ano, a gente está no mês 5, eu já fiz 60 voos. Então, eu fico quicando de um lugar para o outro. Campeão de milhas no Brasil. É verdade. Aí, o que aconteceu? Por causa desse tanto de viagem, a minha frequência de treino não era muito alta. Então, eu fazia um, dois treinos por semana. Geralmente, fim de semana, que eu conseguia treinar e tal. E aí, você não consegue dar uma frequência boa. Então, eu treino o peito a cada duas semanas, que é muito tempo. E sempre que eu treino, eu treino com alguém. E sempre é algum atleta, alguém que está treinando certinho e eu estou falhando. Bora, camisa. Vamos, vamos para cima. Exato. Então, tipo, sempre eu treino pesadão. E, puta, eu não gosto de arregar, né? Então, eu nunca baixo os pesos. Eu vou fazer com o mesmo peso que o cara estiver fazendo. E aí, isso, lógico, que me colocou num quadro de risco. Então, um dia eu fui treinar e, supino inclinado na máquina, coloquei 80 de cada lado. Estava me sentindo superman. E daí, deu uma fisgada, assim. Só que o meu parceiro de treino viu, segurou o peso e não deixou rasgar. Ele me ajudou. Aí, passou três semanas, pensei, ah, já estou bom já. E eu estava em Porto de Galinhas, de férias, no resort. Aí, minha namorada, vamos para a piscina? Eu falei, ah, vamos dar um terninho rapidão. Aí, ela, não, pá, vamos aproveitar o hotel. Eu falei, nossa, vamos ali. Vamos aproveitar a academia do hotel. E aí, vai para a piscina, pá. Beleza. Fui para a academia do hotel. Um dos fatores, ar-condicionado bem gelado. Cara, não deu... Não deu dez minutos. Eu rasguei o peitoral com pouco peso. Então, ele já estava machucadinho. Eu não estava aquecido, eu estava frio. Aí, coloquei lá, tipo, trinta e poucos quilos. Cara, eu fiz uma gambiarra, tipo, amarrei caneleira na barra, porque a academia do hotel nunca tem peso, né? Amarrei umas caneleiras, tal. Fui fazer e rasgou. Putz. Aí, na hora, eu senti, porque é igual puxar um pano, assim, sabe? Tipo, eu senti rasgando. Aí, larguei o peso, tive que jogar no chão, tal. Olha a cagada que eu fiz. Aí, falei para a minha namorada, puta, rompeu. Ela, não. Falei, sim. Eu sei. Eu falei, vamos fazer sim. Pega gelo lá no bar, e eu vou para o quarto, daí eu faço um gelo, e daí nós vamos para a piscina do hotel, porque eu falei que eu ia para a piscina. Nunca mais foi. Aí, fui para o quarto, pus o gelo, daí mandei mensagem para o Muzi. Falei, Muzi, rasguei a teta. Você está banda amigo também, né? Aí, ele... Eu vou começar uma aula da pós-graduação agora, mas faz uma ressonância aí, já me mandou o pedido de exame. E daí, ele pediu para eu fazer umas fotos de umas posições para ele avaliar. Daí, eu peguei e falei, ah, velho, eu vou ficar aqui no hotel, estou em ponte de galinhas. Tipo assim, eu vou curtir o fim da viagem, e vou para São Paulo, faço a ressonância. Mas a dor era suportável. Então, a dor é só na hora que rasga, e lógico, eu fiz gelo ali, então, assim, doeu por umas duas, três horas, e depois para de doer. Porque ele não faz mais parte de mim, sabe? Tipo, ele rasgou e está aqui. Então, ele para de doer. Certo. Eu só senti dor na hora que rasgou, e um pouco depois. Aí, eu fiz gelo e tal, daí eu fui falar com um outro amigo meu, médico, com o Arthur, que ele também rasgou o ombro, no caso dele, ele falou, cara, não, vai fazer a ressonância, porque dependendo do grau da lesão, já começa uma medicação, e você tem que saber e tal. Daí ele ficou me enchendo o saco, falei, puta, que bosta. Só porque ele pediu, eu vou fazer. Aí, vai lá, pega o carro, vai para Recife, é domingo, fica procurando uma clínica aberta para fazer. Perdi, assim, o dia inteiro. Aí, fiz, fui para São Paulo, cheguei na consulta, levei para o Muzo dali. É, devia ter feito em São Paulo, ficou uma bosta. Isso aqui. Aí, eu imaginei com o Zona, assim. Aí, eu falei, ah, não, mas vamos operar. Falei, ah, beleza. Já opera. E tem que ser rápido, né? Porque o músculo, ele vai catabolizando. Então, tipo, o que ficou rasgado, vai encurtando, assim. Ah, já tinha. Vai perdendo tecido. Então, tem que ser rápido para o cara conseguir puxar, senão, a hora que o cara tenta esticar, não chega mais lá. Ele tem como fazer enxerto. Enxerto. Então, o meu... Daí é mais complicado. O meu é enxerto. É enxerto. Por isso que demorou mais tempo para voltar. Porque, geralmente, a lesão faz o quê? Então, o músculo vem aqui, um monte de fibra, a funila, entra no tendão, aí o tendão prende no osso. Então, o que é mais comum? É soltar o tendão no osso. Quando você está com excesso de peso. E aí, você vai lá, mete um gancho de aço aqui na ponta do tendão e reconecta. Pronto. Está resolvido. E nunca mais arrebenta. O bagulho é de aço. Fica melhor quem comenda. Fica melhor quem comenda. E funciona para sempre. Aí, só que o meu, ele rasgou aqui, tipo, nessa junção. Na parte do músculo. Na parte do músculo. O músculo fez assim. Ele ficou desfiadão, assim. Aí, eu só sei disso porque a minha namorada estava junto na cirurgia. Ela falou, velho, a hora que abriu está uma merda. Tipo, os fios tudo bagunçado. Aí, os fios tudo bagunçados. Aí, teve que pegar tendão de dois cadáveres. Eles até perguntaram assim, tipo, quer que tire de trás do teu joelho? Eu falei, não. Capaz. Pega dele. Pega dele, que está morto. Ele não vai usar mais. Já está com os pés juntos. Aí, aí, é uma técnica um pouco mais chata, porque não é um bagulho de aço que prende no osso. É tipo, o tendão do morto, o meu músculo, daí tem que costurar isso aqui com um fio normal, não é um fio de aço. E tem que dar tempo disso aqui cicatrizar. Por isso que ficou 12 semanas parado. Aí, voltando gradualmente, tranquilo. Nossa, e eu viajando pra caralho de tipo, olha, né? porra, mala grande, maior inferno. Cara, a gente estava falando do músico. Como que você conheceu o músico? Como que vocês viraram amigos? Boa pergunta. Eu tinha 65 seguidores no Instagram. 65? Achei que você ia falar que tinha 65 quilos. Tinha uns 65 seguidores no Instagram. Minhas fotos davam 11, 12 curtidas e uma era do Muse. Eu achava o máximo. Porque um dia eu entrei numa discussão de bioquímica que estava rolando na época de Facebook. E daí, eu entrei e tipo, dei minha posição, assim, falei um pouco como é que funciona no raciocínio científico, né? Porque as pessoas acham que a ciência sabe de tudo, mas na verdade, você só consegue responder perguntas, né? O método científico é assim, você tem uma dúvida, você quer responder uma pergunta, você prepara um experimento que responda essa pergunta. E ele só responde essa pergunta nessas circunstâncias que você realizou. Uma simulação que você queria ali, né? Não dá para extrapolar isso. E aí eu entrei nessa questão e tal, daí ele curtiu e começou a seguir, daí tipo, a gente conversava, comecei a... Mandei até presente para as filhas dele e tal, e a gente foi se conhecendo de internet. Aí quando a gente se conheceu pessoalmente, já era bem amigo, assim. Já tinha uma relação bem boa. Já. E assim, é muito legal, porque quando ele dá curso aqui em Curitiba, alguma coisa, ele sempre me convida para ir assistir. E ele é um cara muito humilde, então ele sabe que a minha área é química farmacêutica, ele vem me perguntar, quando ele tem alguma dúvida dessa área, ele vem e me pergunta, porque ele quer aprender. E da mesma forma, ele deixa a porta aberta para eu perguntar quando eu tenho algum caso de algum paciente que eu não sei o que fazer. Chego e falo, Muzi, ó, isso aqui é um bagulho bizarro que eu estou vendo. E ele é um cara, ele já atendeu 14, 15 mil pacientes. Então o cara tem bagagem para responder, sabe? Ele fala assim, ó, aconteceu isso e tomou isso, o que que eu faço? E ele sempre sabe o que rolou. Então é legal. A gente vê que, ali no teu Instagram, mas a gente vê muita coisa com os atletas de alto nível, né? Do Ramon, o Kaique e tal, galera que é referência no Brasil. Para a galera que está começando, que está indo para o esporte e quer viver isso de uma maneira profissional. Que conselho que você, por exemplo, dá para quem está começando para ela preservar o máximo da saúde dela? É, em alto nível, como um atleta de fisiculturismo mesmo. Eu acho que o principal é não querer apressar. Então a gente tem o melhor exemplo de todos que está aqui em Curitiba, é o Brandão. Então o Brandão, ele sabe que para a categoria dele, ele precisa pôr mais peso. Mas ele não está com pressa para fazer isso. Porque quem tem pressa em pôr peso, perde a linha de cintura. O cara quer acelerar na dieta, comer mais, para ganhar mais peso, ou usar mais hormônio. A galera não se liga que intestino é músculo, as tripas, tudo é músculo. Então quando o cara faz uso de GH, insulina, esteroide, tudo junto, você vai ter um crescimento de órgãos internos também. E aí se a pessoa, não adianta você ter muito músculo, está muito seco, se a tua barriga é gigantesca. Que é o que acontece muito na categoria do Brandão, na Open. Os caras ficam enormes, você vê o cara de lado um barrigão assim. É por conta do GH? GH, insulina. E isso é também genético? Tem como prevenir? Não. Não tem como. Então o cara que abusa do hormônio, ele vai ter esse colateral. Então não adianta o cara querer acelerar. Então essa é a questão. Qual que é o principal conselho que você pode dar para um iniciante? É não ter pressa. Que é o que geralmente todo iniciante tem. Mas tudo que você tentar acelerar usando hormônio, você vai pagar essa conta. por isso que eu citei o Brandão. O Brandão é um cara super consciente. Ele sabe que ele precisa pôr mais peso para competir com os gringos lá fora, no Olimpia. Mas ele não está com essa pressa. Porque ele é novo. Se levar cinco anos para ele ser Mr. Olimpia, vai mudar alguma coisa na vida dele? Eu vejo, acompanha, acho que a grande maioria da galera tem como referência de shape, do Sebum, né, cara? E o Otmeito acompanha. Ele tem uma grande preocupação com a saúde dele. Ele não quer levar isso muito longo porque ele sabe que realmente abusa muito da saúde. Mesmo você tendo o maior cuidado do mundo. O fato de você estar com baixo percentual de gordura já faz mal para a saúde. Então, essa é a questão. O cara tem que ter essa noção de que a competição em si não é saudável. Em nenhum esporte. Não é saudável o cara fazer triatlon, por exemplo. É um ponto de desgaste. Para a performance de saúde. Exato. Então, tudo bem, você faz porque você gosta, é teu hobby. Mas você tem que entender que no alto nível ali você está abrindo mão da saúde pela performance. E uma hora essa conta vem. se você vive disso, tudo bem. Você falou que você é arquiteto. Quantos arquitetos projetam à noite por causa do silêncio? O cara prefere virar à noite e acordar fazendo o projeto. Beleza, mas você tem noção que isso não é saudável. Mas é teu ganha-pão. Tudo bem. Da mesma forma, o atleta faz algumas coisas que ele sabe que não é saudável, mas é porque ele vive disso. Agora, o cara que é rato de academia, que quer fazer tudo que o atleta faz, e ele não ganha nada com isso, daí esse cara é um idiota, na real. Sim, é um vivido que está prejudicando a saúde dele, né? Vamos abrir uma pergunta da galera, se o Pardalzinho mandou algumas perguntas para a gente aqui. Antes da gente abrir as perguntas, preciso agradecer a galera que ajudou. A gente tem algumas perguntas que a gente fez aqui, senão a grande maioria foi uma galera que ajudou a gente, que curte muito você, que curte o esporte, que curte o lifestyle. Isso. O Caio, o Eduardo do Pepeza, o Dove Brian, lá do Candói, né? Se eu estiver esquecendo alguém, me desculpem, mas toda essa galera desajudaram para a gente estar fazendo boas perguntas e relevadas para o público que está assistindo. Eu tenho... Tem curiosidade. E tem uma pergunta especial do Brian, que ele pediu para fazer, aquele que... Se impulso muito forte por doce, especialmente chocolate, é sinal de falta de nutriente. E se for, qual nutriente? escrevi alguma coisa sobre isso alguma vez, mas nunca encontrou nada. Pode ser falta de triptofano, mas que é um aminoácido. A principal forma de você suplementar triptofano não é tomando triptofano, é tomando 5-HTP, que é um suplemento muito comum de encontrar em qualquer farmácia de manipulação da Prof. mandar fazer, que ajuda nisso. Agora, também tem aquela questão emocional que a gente falou. Às vezes, o cara tem um... associou no cérebro dele o doce ou o chocolate a uma descarga emocional e daí o corpo dele pede. Mesma coisa a mulher com TPM. Ela tem uma variação de humor que pede um doce. Mas você consegue reprogramar teu cérebro, né? Para você não fazer isso mais. É uma compulsão. É uma compulsão. Agora, se tem alguma coisa que pode ajudar, seria o triptofano, na forma de 5-HTP. E doce, em geral, assim, não ajuda, não resolve, mas atenua um pouco o picolinato e cromo, que é bem comum também. Eu sou um cara que, tipo, de exemplo, quando treinava, mas não fazia uma dieta equilibrada e peguei, fiquei um bom período sem comer doce, nada. Quando voltou, parece que estava com vontade de comer tudo. ele virou formigão, assim, sabe? Fica muito tempo sem, aí volta, come um tanto. Aí fica muito tempo sem, aí quando volta, come um monte. Tipo, esses períodos, assim. por isso que não é tão legal fazer uma dieta muito restrita. porque desenvolve compulsão. Então, quando o cara nunca tem, a hora que ele abre a porteira, já era. E até tem alguns pacientes que têm compulsão e que têm que fazer tratamento psiquiátrico de compulsão. E a maioria relata, assim, que quando cai, né, tipo assim, falhei, ela deu um dia bad e comeu. A pessoa leva mais de uma semana para voltar para a dieta. Então, ela não caga um dia. Ela caga vários. Ela caga vários dias. E é bem tenso isso. E daí é um tratamento. O cara tem que buscar ajuda. Psicólogo, psiquiatra. Eu estava esquecendo aqui o Coitinho, ajudou a gente com as perguntas também. O Coitinho? Primeiro cara que foi na academia que eu vi na academia. Dos primórdios, cara. Lê algumas aí, Cássio. Tá, eu vou ler essa daqui do Neif. Por que que em alguns esportes como futebol, por exemplo, a vida útil e de alto rendimento fica entre 20 e 30 anos? E os outros esportes, como tênis e até mesmo fisiculturismo, vemos atletas atingindo alto rendimento mais velhos, com mais idade. Então, no fisiculturismo especificamente, porque é o tempo que leva. Então, para o cara estar no auge do shape dele, vamos pegar os gringos, né? Porque aqui ainda não tem muito hábito de musculação. Lá fora, os caras começam a treinar com 15 anos. Ele vai estar no auge aos 40. É o tempo, né? É o tempo que leva. É bem isso. Então, o Phil Heath, que foi o antepenúltimo Mr. Olympia, que ficou bastante tempo ganhando, ele era chamado The Gift, então, o dom, o presenteado, porque ele conseguiu ser Mr. Olympia antes dos 40, que é um negócio raro, né? Então, é pelo tempo que leva. O futebol, na verdade, qualquer esporte que seja de muito aceleração, assim, quando você envelhece fica lerdo, né? Vai perdendo essa capacidade. Então, por que que dura pouco tempo o jogador de futebol? Porque quando você começa a ficar mais lento, tem um moleque de 20 anos que está voando e que aceita ganhar 10% do seu salário para fazer a mesma coisa. E com os tendão tudo inteiro ainda, né? É. Exatamente. Então, você vai ser substituído por causa disso. Porque quando você perde a habilidade, tem alguém ali esperando para assumir teu posto. Por isso que eu acho que futebol, antes tinha uma galera que jogou para o próprio Brasil, parecia que os caras que jogavam, eles eram mais velhos. Tipo, era um jogo mais mais devagar, mais arte do que do que era bem mais lento. É que a gente pegou muito do futebol europeu agora, né? Que é rápido. Rápido. O Enzo perguntou qual que é o melhor texto para associar com o Nandrogono. Na verdade, é assim, qualquer texto. Texto é texto. O que que muda de uma texto para outra? É a meia-vida, então a frequência de aplicação. Você vai ter texto que é uma vez por semana, outra que é de assim, de anão. Tem texto que é a cada três meses. Para idoso, você usa uma anibida a cada três meses. Então, o que muda principalmente é a meia-vida, então, qual que é o regime? Igual, ah, você tem que tomar um antibiótico. Tem antibiótico que é a cada seis horas, tem antibiótico que é uma vez por dia. Qual que você ia preferir? Uma vez por dia. Lógico, porque daí eu não esqueço. Sim. Então, a gente acaba, as textos que você tem disponíveis, que são mais usadas, são as que têm uma menor frequência, que é uma vez por semana, duas vezes por semana no máximo. E aí, você acaba caindo dentro da enantata, cipionato de testosterona, que são as que têm essa meia-vida. As que é mais curto, tipo o propionato que teria que ser dia sim, dia não, já porra, é muito furo. Não quero. Entendeu? Mas eu tenho um... Nossa, deu quase... Já passou de duas horas de conversa, cara, passa ligeiro. E tem umas duas perguntas que boas, cara, que é o Duque que tinha mandado. Tem chama aí, hein? Ô, louco! Opa, deixa eu ver. Deixa eu ver se você tá aqui. Qual que são os maiores erros que os atletas cometem no período de finalização, por exemplo? Qual que é o maior erro que o atleta cometem? Na desidratação, reposição de carboidrato, no sódio? Desidratação. Então, assim, pra vocês entenderem, né, pro público que não entende dessa arte, eu também não gosto de pelamba, não. Mas, assim, no dia do show você tem um corpo que você nunca mais vai ter. Ele só existe por poucas horas. O que que a gente vai... Como é que a gente faz pra chegar naquele corpo? Então, você vem de um processo de hiperhidratação. Então, o cara vai tomar 10 litros de água por dia pra estimular a diurese, pra ele tirar água do corpo. Vai tomando água, água, água. Aí você zera o carboidrato por alguns dias. Por quê? Porque quando você depleta, depleta quer dizer, esvazia os reservatórios de carboidrato dentro do músculo, que é na forma de glicogênio, então, quando você zera isso e fica um tempo, dois, três dias, cem, às vezes mais, quando o teu corpo tiver carboidrato de novo, disponível, ele vai estocar mais do que o normal dentro do músculo. Então, você vai colocar 150% de carbo pra dentro do músculo, que vai deixar teu músculo maior do que o normal. Então, pras pessoas entenderem, a bexiga é feita de borracha, o músculo é feito de proteína, mas o que enche o músculo é carboidrato, água e sal. O que enche a bexiga é ar. Então, pra você ficar com o músculo mais cheio, você faz um período de depletação sem carboidrato, e aí depois você vai fazer um período que a gente chama de carbar, que é comer carbo pra cacete, pra encher o músculo. E aí, nessa hora, você tá subindo o carboidrato, você tá tirando a água, e daí algumas pessoas aumentam o sal, diminuem o sal, dependendo da estratégia, mas pra que, o que que aconteça? No dia do palco você consiga tirar a água subcutânea, que é a água que tá embaixo da pele, tirar ela debaixo da pele e mandar pra dentro do músculo. Pro músculo ficar cheio e ele empurrar essa pele e ficar colado. Então, fica aquela sensação de que o cara tá explodindo, né? Tá empedrado, né? Que a pele tá rasgando. Então, você faz toda essa manobra. geralmente, o que eu mais vejo de erro é o cara exagerar na desidratação. Porque aí ele tira água de dentro do músculo. Aí o cara murcha. Então, o cara ele tá tentando afinar a pele, né? Aí toma muito diurético, faz alguma cagada desse tipo pra tentar afinar a pele pro músculo ficar mais aparente. Só que ele murchou o músculo porque ele tirou água de dentro. Daí a pele não cola e o cara parece menos definido. É o que eu mais vejo e um detalhe ali no final. E eu acho que nesse estilo de esporte é muito detalhe, né? É muito detalhe, muito feeling. Então, você não pode pegar um protocolo de um atleta e achar que pra você vai funcionar. Principalmente essa questão de finalização. Então, eu gosto de... Na última semana eu peço pro atleta me mandar foto todo dia pra eu saber se aumenta, diminui, se põe mais sal, menos sal, se vai subir água, se vai baixar água, como fazer. E acredito que mexe com muita coisa, né? Psicológico da pessoa, cansa, o cara tá sem sal, tá ali de saco cheio, cansado, dormindo pouco, tendo treino. Deve ser... Vai no limite mesmo, né? O cara tem que ter muita resiliência, muita força mental, muito foco pra ele conseguir cumprir tudo. Muita gente que é marinheiro de primeira viagem acaba não subindo no palco. Já desiste ali no... Pô, faltando 10 dias o cara vai lá e destrói a geladeira. e caga todo o trabalho que ele levou meses pra fazer. Porque perde a cabeça. Nessa linha, já falando de preparação, tem a pergunta aqui. Quais estratégias que você costuma utilizar pra secar os atletas? O corte de calorias progressivo é uma opção ou um déficit agressivo é melhor? Quando utilizar um ou outro? Então, eu parto do princípio que o que mais transforma o corpo, o que é o mais importante pra mim, eu treino. Então, eu não faço um corte agressivo de caloria porque senão o cara morre. Ele não consegue mais treinar. Ele vira um zumbi. Então, eu gosto de fazer um corte progressivo pro cara ir se acostumando a passar fome. Então, tipo, o cara tá lá com 4 mil calorias, não tirar 300 calorias. Aí, o cara baixa um pouco o peso, tá, estagnou. tira mais um pouco. Vai tirando aos poucos porque quando você faz esse corte agressivo, o rendimento do treino despenca. E aí, às vezes, olha só que loucura. Digamos que a gente tem uma conta pra fechar no dia do quanto o cara come e o quanto o cara gasta. Às vezes, eu tô lá com 500 calorias de déficit e o treino do cara tá gastando, o treino mais caro tá gastando mil. Então, 500 de déficit mais mil de gasto, 1.500. Às vezes, o cara pega assim, não, eu vou tirar mil da dieta. O cara tira mil da dieta, mas o treino cai muito e ele não consegue mais gastar nem os 500 do treino. Aí, o cara tirou mil e na conta vai dar menos de 1.500 de diferença porque o treino cai muito o rendimento. O cara ficou muito fraco. Não valeu a pena. E aí, o cara fica se arrastando, e a gente tem que pensar assim, que tem poucos atletas que são profissionais. A maioria é amador, tem o emprego. Então, o cara tá lá um zumbizão no escritório, não consegue trabalhar, não consegue fazer posta nenhuma, ainda corre o risco do cara perder o emprego porque tá lesado. Então, tem que ser aos poucos pro cara ir se acostumando. Bacana. Cara, a gente vai em longa conversa, a gente tem bastante assunto e eu queria agradecer mais uma vez por você ter vindo, falar pra galera de uma forma simples, entendível. Fico convido pra você voltar que quando tiver tempo não ficar tanto tempo no aeroporto, né? Fica mais uma vez o agradecimento pra galera que ajudou nas perguntas porque, cara, a gente é um amante do esporte. Eu, um pouco mais, acho que tá sendo um pouco mais novo nessa área. Eu gosto muito de pesquisar, sempre tive, mas a gente sabe igual todo mundo da galera simples que gosta de treinar e nada muito aprofundado e você traz esse conhecimento de uma forma simples e entendível pra gente. Fico convido pra você voltar. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado, você tá aí pra próxima noite com nós. Precisaram? Me chama. Me convida pro próximo também, alguém? Ele precisa crescer mais uma vez o Clinton, Farmácia Battel, Battel Fórmulas, 30% de desconto pra quem usar, falar que assistiu aqui no Pode Dizer Podcast. Lá você encontra Max Titânio, que é um dos melhores suplementos que você vai encontrar aqui no Brasil. Se não, o melhor não é da mesma. Ah, é o melhor. É o melhor. Max Titânio, você encontra lá além de outras variedades. Escaneio que é recorde da tela, você vai direto ali pro Instagram deles. eu acho que você quer deixar suas redes sociais ali, certinho pra galera poder seguir. Ah, meu Instagram é Caminscão. Caminscão. Ali você tem um linkzinho pra galera que também quiser. Ah sim, quem quiser marcar consulta, eu atendo em 10 estados brasileiros, mais online. Vai pra tu que é lado. Não tem problema. Então, cara, não é difícil me achar. Tem um link ali que vai pra minha secretária, pro WhatsApp. E eu queria deixar um recado pra galera não ter pressa. Assim, porque os erros custam caro. E a gente não tá na vida pra errar, a gente tá pra acertar. Então, vai com calma, não acelera nada, curte o processo, né? Porque pra você, tudo que leva mais tempo, tudo que é mais difícil, a gente dá mais valor depois. Então, constrói teu shape aí sem pressa, que depois você vai curtir. É isso aí, muito bem. É isso aí. Caminscão, obrigado por ter vindo agora, minha parte aqui, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite, por no meio de tantas viagens que você tem feito, você conseguir encaixar um tempo pra gente estar aqui junto. Quero agradecer também você aí de casa, que tá assistindo, que fez perguntas, que vai estar assistindo depois também. Se você vai assistir, não é no ao vivo agora, se você quiser comentar aqui embaixo também, deixar o teu depoimento. se você tem pressa ou se você tem paciência. É isso aí. Galera, muito obrigado, boa noite, até o próximo episódio. Pode ser podcast em todas as nossas redes sociais. Todas as redes sociais, canal de cortes, amanhã já vai ter corte do Caminscão lá também, as partes bacanas aí da conversa, que se foram várias, vão tá lá. Isso aí. Corte do Pode Ser no YouTube. Galera, valeu, até mais, tchau, tchau. Obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus, até semana que vem. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.